Está aberto aqui? Já abriu? Está aberto aqui? Mas e onde que eu faço aqui então? Como é que eu vou marcar para ele? Como é que eu vou marcar para ele? Como é que eu vou marcar para ele? As circunscrições regionais de trânsito. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.570 de 2016, em primeiro turno, designado ao deputado João Leite. Projeto de lei no 140 de 2019, em turno único. A presidência avocou a relatoria para si. A presidência, antes de suspender os trabalhos, para aguardar a chegada do deputado Léo Portela, primeiro gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e autoridades, que serão nominadas daqui a pouco, assim que a gente passar para a próxima fase. Agradecer a presença aí do pessoal concursado ao cargo de agente penitenciário, do processo simplificado que aqui se encontra. Gostaria de agradecer a presença de vocês e, ao mesmo tempo, também esclarecer que, neste momento, nós vamos ter a audiência pública, conforme já estava previamente determinado, e, na fase adequada, vocês terão a oportunidade de se manifestar. Lembrando que os deslocamentos de vocês, e a gente sabe que muitos de vocês vieram de longe, para poder-se fazer uma manifestação aqui na Comissão de Segurança Pública. Mas a comissão, ela também é regida pelo processo legislativo e pelo regimento interno. Então, não há como você antecipar uma fala de vocês, já que havia uma audiência pública prevista, previamente marcada e publicada, conforme determina o regimento interno. Não sei quem orientou os senhores e as senhoras a comparecerem à Comissão de Segurança Pública, mas vocês terão a oportunidade de falar na fase final dos trabalhos, após as autoridades serem ouvidas, os convidados, e após a fase de debates. Então, neste momento, não é possível que vocês tenham a oportunidade de falar. Até porque nós temos um cronograma. Estou vendo ali o jovem balançar a cabeça de forma negativa, mas alguém que orientou vocês a vir aqui deveria ter perguntado a algum membro da Comissão de Segurança Pública, alguns deputados, ou procurado a presidência da comissão. Se fosse assim, seriam, obviamente, devidamente orientados. A comissão, ela tem que obedecer uma regra regimental e do processo legislativo. A comissão não pode sair atropelando. Eu não posso deixar aqui todos que foram devidamente convidados para uma audiência pública prevista com um horário de início e trazerem vocês para dentro do planarinho para poder falar de um tema que sequer estava previsto para que acontecesse nesta fase. Nesta fase. Não há problema nenhum vocês serem ouvidos, não há problema nenhum. Vocês vão escolher aí quem serão as pessoas que vão falar por vocês ao final dos trabalhos. Vocês nomearão as pessoas. Nós pediríamos às pessoas que adentrem ao planarinho e essas pessoas terão a oportunidade de falar. A título de exemplo, o que eu falei ali com três dos representantes de vocês que me procuraram antes de adentrar ao planarinho. Os concursados do curso do CFSD, eles procederam desta forma. Eles vieram até a comissão, solicitaram o apoio da comissão, nós aprovamos um requerimento previamente, depois do requerimento aprovado previamente, nós marcamos a audiência pública. E eles foram avisados uma semana com antecedência da audiência pública. Vieram e a audiência foi focada objetivamente para o tema que diz respeito ao concurso do CFSD 2019. Então foi assim que aconteceu aquela audiência. Ela não aconteceu. Eles não deslocaram até a Assembleia, estiveram na comissão e a audiência aconteceu. Não. Porque aí nós traremos o secretário de Segurança Pública, cuja a questão que envolve vocês está diretamente subordinada à direção desse secretário e as pessoas que vocês indicarem para falar em nome de vocês e as entidades de classe também que possam falar em nome de vocês. É assim que funciona. Então, se alguém ficou insatisfeito com o anúncio aqui da presidência, é assim que funcionam os trâmites da Comissão de Segurança Pública. Qualquer deputado que os senhores pedirem para a comissão procurarem, com certeza receberá, aportará o requerimento com a maior boa vontade, que o interesse é de ajudar vocês. O presidente suspeita os trabalhos por cinco minutos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passa-se a segunda fase, estão reabertos nossos trabalhos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 906-2019, em turno único, de autoria do deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permanece como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Henrique, segundo secretário da mesa da Assembleia. O deputado que o subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, requer a transferência da sede do terceiro departamento de Polícia Civil para o município de Santa Luzia, em votação ou requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Fez a emenda aqui? O João assina essa emenda para mim aqui, só para corrigir esse requerimento aqui dele, que eu já tinha aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, o deputado que o subscreve requer os termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedir providência para que promova, com a devida urgência, a nomeação dos candidatos aprovados para o concurso de delegados e escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo em vista o grave déficit no preenchimento de vagas. Sobre a mesa, também emenda do deputado João Leite, que solicita que suprima-se o termo delegado, considerando o requerimento já aprovado na audiência anterior. Em votação, o requerimento, salve emenda. Os senhores deputados que eu aprovam, permanecem com 50, aprovado. Em votação, a emenda, que suprima o termo delegado. Em votação, a emenda. Os senhores deputados que eu aprovam, permanecem com 50, aprovado. Cadê o outro? O outro requerimento. A presidência informa aos deputados que compõem a Comissão de Segurança Pública que, por deliberação da comissão, nós não ouviremos, na convocação institucional dos secretários de Estado, nesta fase, nessa primeira convocação, e conforme deliberação da mesa, nº 2.705, 2019, nós ouviremos o comandante-geral da Polícia Militar com o seguinte teor, que será oficiado à autoridade. Os deputados que subscrevem requerem a vossa lenda dos termos argumentais e, em conformidade ao artigo 4º da deliberação, nº 2.705, 2019, seja informado ao presidente dessa Casa o tema relacionado à baixa, que foi indicado por essa comissão para ser enfatizado na exposição de prestação de contas da gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do comandante-geral da Polícia Militar em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, apresentação do cenário atual e propostas da Polícia Militar, especialmente quando implantação de políticas públicas de prevenção, repressão e integração. 2. Bases comunitárias móveis. 3. Reposição de efetivo. 4. Política de remeração e promoção, destacando-se ajuda de cursos diários diferentes de promoção e férias-prêmio. Cursos de formação e convocação de excedentes. 5. Armamento e treinamento. 5. Aquisição de equipamentos de proteção individual e viaturas. 6. Informações acerca do número de viaturas policiais operacionais e administrativas atualmente existentes na corporação e o quantitativo delas no transporte de comandantes de unidades. 7. Ampliação e reforma de edificações. 7. Instituto de Previdência dos Servidores Militares IPSM. 8. Sala das Comissões, 7 de maio de 2019. Este é o requerimento. Tem votação e requerimento. Os senhores deputados com aprova e permaneçam com 5 anos. Aprovado o requerimento. Passa-se a primeira... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater os efeitos do decreto 47.491 de 2018, publicada em decorrência da Lei nº 18.037, de 2009, que dispõe sobre a regulamentação do cadarço de entidades representativas de despachantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN, bem como debater a suposta ocorrência de irregularidades nos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de pátios por parte do DETRAN, por meio da Divisão de Controle de Ciretrans e suas Ciretrans circunscrições regionais de trânsito. A presidência regisse e agradece a presença do doutor José Carlos Fernandes Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, promotor de justiça, representando neste ato o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de justiça, que já se faz presente à mesa dos trabalhos. A senhora Andréa Mendes Abiuti, vice-diretora do DETRAN, representando o doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A doutora Adriana Patrícia Cortopassi Coelho, assessora jurídica do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, representando o doutor Cleverson Rezende, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais. O doutor Roberto Alves Barbosa Júnior, delegado-chefe da Divisão de Controles de Ciretrans. A presidência também agradece a presença do senhor Adriana Sussão Moreira, coordenador da Coordenação Administrativa de Trânsito, DETRAN. O senhor Everton Calamussi, presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito. O senhor Everton. Anderson Matheus, presidente da Associação dos Profissionais dos Despachantes de Minas Gerais, a Desdoc, o doutor Antônio Carlos Corrêa de Faria, sócio da FIC Consultoria, ex-delegado-geral de Polícia Civil, a quem nós agradecemos muito a sua presença. Carla Espanhol de Souza, proprietária do Pátio Asa Resgate. Sebastião Jair de Paiva Júnior, proprietária do Pátio Alto Socorro Paiva. Giovanni Charles Paraíso, paraíso, é isso mesmo? Assessor jurídico do Sindicato Patronal das Empresas Concessionárias e ou credenciadas do Serviço Público de Remoção e Guarda de Veículos Automotores do Estado de Minas Gerais, Sindiguarda. José Martins Diogo Filho, assessor jurídico do Conselho Regional dos Despachantes e Documentalistas de Minas Gerais, representando Crispim José da Silva, presidente do Conselho Regional dos Despachantes e Documentalistas de Minas Gerais. José Martins? Ok. Simone Aida, é isso mesmo? De Carvalho, advogada da Associação Profissional dos Despachantes e Documentalistas de Minas Gerais. Depois nós temos que ver aí quem vai fazer o uso da palavra, se é o José Martins ou se é a Simone. São associações diferentes? Ah, ok. Não, então não é. Qual que é a da Desdoc? O Anderson. O Anderson. Então é, exatamente. É o senhor Anderson Matheus ou a Simone Aida de Carvalho. A presidência convidou também o doutor Matheus Souza de Paula, advogado também da FIC Consultoria. A presidência registra e agradece também a presidência. Sou José Eurípes Fernandes, vice-presidente da Federação Nacional dos Despachantes e Trânsito. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, faça aqui as considerações iniciais. Eu quero registrar e agradecer a presença também do deputado Cleitinho Azevedo, do deputado João Leite. Deputado João Leite, novamente nós estamos diante de novos problemas no DETRAN. E o deputado Cleitinho acompanhou aqui a audiência passada, inclusive teve a iniciativa de um projeto, juntamente com o deputado Mauro Tramonte. E para que a gente evite aqui fazer uma consideração sem fazer as abordagens, eu diria mais adequadas, aqui aos nossos convidados, eu preparei aqui uma pequena memória, que eu faço a leitura dela, com relação, são dois temas da audiência pública que nós compilamos, até para a economia do próprio processo legislativo, porque a gente não precisa fazer duas audiências públicas, e diz respeito ao DETRAN. Então, os representantes do DETRAN que aqui se encontram, e também o Ministério Público, podem estar nos auxiliando, nos ajudando naquilo que for competência de cada instituição, nesse sentido. A profissão de despachante documentalista não é regulamentada por lei, podendo ser exercida por qualquer pessoa, independente de qualificação, escolaridade ou associação, ou associação à entidade de classe. Não existe conselho de classe dos despachantes documentalistas. Ocorre que a Lei Estadual, 18.037, de 2009, pretendeu regulamentar o exercício da profissão de despachante documentalista, em grave ofensa à Constituição Federal. Tema, como aqui suscitado, foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em ocasiões anteriores. Declarou-se inconstitucionalidade de atos normativos estaduais, que, como ora questionado, abordavam aspectos pertinentes às condições para o exercício de profissões ante a competência exclusiva da União para disciplinar a matéria. Outro relevante aspecto que macula a aplicabilidade da Lei Estadual, 18.037, de 2009, é o fato de que, a mesma, ao fixar obrigações ou condições para que o despachante, no âmbito do Estado de Minas Gerais, possa exercer sua atividade, criou notória distinção para com seus pares, que desenvolvem as mesmas atividades em outros Estados, situação que fere a isonomia constitucional da igualdade prevista no artigo 5º da Constituição da República. Nesse ponto, há flagrante inconstitucionalidade na medida em que a Lei Estadual estabeleceu notória distinção entre os integrantes da mesma categoria econômica. Artigo 8º, inciso 2, da Constituição da República. No caso dos despachantes, ao criar regra diferenciada para que os mesmos no Estado de Minas Gerais exerçam sua atividade, em detrimento daqueles despachantes que, nos demais Estados federativos da União, não estão submetidos ao regime legal imposto pela Lei nº 18.037, de 2009. Não existe profissão de despachante, assim não existe conselho de classe. O Ministério Público Federal, Minas Gerais, Conselho, MPF, Conselho de despachantes, não podem exercer atividades de conselho profissionais. Assim manifestou o Ministério Público Federal. A Justiça Federal em Belo Horizonte, analisando a Lei nº 18.602, de 2002, que cria os conselhos de despachantes, proibiu o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas, o CFDD, e o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais, de cobrarem dos despachantes de inscrição e aprovação em curso. E depois que a gente for ver aqui os representantes dos despachantes, eu quero tomar conhecimento qual é o valor que está sendo cobrado. Então, no momento da fala, seria muito bom que a gente pudesse saber quais são os valores, porque, segundo o denúncio, os valores são exorbitantes. E aí, deputado João Leite, a gente já acha exorbitante o valor que a OAB nos cobra, que é hoje R$ 700 por ano. Então, a OAB já é bem salgada a anualidade que nós pagamos. Os conselhos também ficam impedidos de utilizar a qualquer título o brasão da República, as armas da República, símbolos oficiais ou qualquer menção ou referência que possam fazer supor que as entidades exerçam atividades delegadas pelo Poder Público. A Justiça também determinou que os conselhos divulguem no prazo de 60 dias nota de esclarecimento aos associados e informando que a permanência nas entidades não é condição para o exercício da profissão de despachante. A decisão em caráter eliminado tende pedido feito pelo Ministério Público Federal e Minas Gerais na Ação Civil Pública nº 821-3419-2010.401-3800. A abusividade chega ao ponto de exigir dos despachantes custos de formação de dois anos. É isso mesmo? Taxas, anuidade, diplomas e inscrição, como também é de solicitar os órgãos públicos com o Departamento de Trânsito que exijam a carteira de identidade profissional do CRDD para o trâmite de documentos. Falsa imunidade tributária. Ao se proclamarem autarquias, inclusive registrando-se dessa forma o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal, os conselhos ainda criam em torno de si uma espécie de blindagem tributária. Isso acontece porque os serviços de fiscalização legalmente constituídos, como as autarquias, são beneficiados com imunidade fiscal. Para o MPF, o CFDD e o CRDD, que são os conselhos federal e estadual, ao se autoproclamarem conselhos de fiscalização profissional, fazendo-se passar por agentes do poder público ou com delegação do poder público, atentam contra os interesses da coletividade, além de se furtarem de adimplir suas obrigações tributárias, pondo-se ao abrigo de uma falsa imunidade. No parecer, memorando 3693 de 11 de dezembro de 2018, o Ministério do Trabalho informa que não há interesse em criar a profissão de despachante, conforme o documento anexo. Além do mais, não há cursos existentes no Brasil, reconhecidos pelo Ministério da Educação em nível tecnológico ou superior para despachante documentalista. O que existe são cursos ministrados por entidades privadas, denominados cursos livres, portanto, se esse dispositivo permanecer na presente proposta, acarretaria impedimento de adequação dos profissionais já atuantes. Alta demanda às instituições para absorver a demanda pela procura dos cursos e reserva de mercado. Uma das entidades que hoje está cadastrada junto ao DETRAN é o Conselho Regional dos Despachantes Documentaria do Estado de Minas Gerais, CRDD Minas Gerais. Mas, apesar de se denominar conselho, o CRDD é uma associação privada. No CNPJ do CRDD, consta como CNAE principal, número 9412.09, barra 99. Outras atividades associativas profissionais, e sua natureza jurídica, é associação privada. Ou seja, de conselho de classe, só tem um nome empresarial. O CRDD é uma associação privada, assim como a DESDOC, e nos mesmos moldes e atribuições das demais associações de despachantes documentaristas que existem no Estado de Minas Gerais, credenciadas junto ao DETRAN, mas que agora serão impedidas de credenciarem os despachantes por força do Decreto 47.491.2018. Se o CRDD fosse conselho de classe, sua natureza jurídica seria autarquia federal, com personalidade jurídica e de direito público, e sua Constituição estaria limitada à iniciativa exclusiva do Presidente da República, consoante o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alinear da Constituição Federal, o que não ocorreu. A consideração que nós fazemos, deputado João Lívio Vostra, já percebeu aí essa chamada reserva de mercado. Por outro lado, também objeto da audiência pública, é a questão do credenciamento dos pátios. Nós recebemos uma série de denúncias, e aqui representantes também vão poder falar desse assunto, deputado João Leite, porque há pátios que estão tentando credenciar, deputado Léo Portela, e vão lá, tentam fazer tudo aquilo que foi exigido pela Polícia Civil. ela mostra aqui as fotografias que chegaram ao nosso conhecimento, um pátio credenciado que não tem nenhuma área coberta, não tem absolutamente nada, as coisas estão totalmente bagunçadas, e esse pátio, ele consegue o credenciamento. E outros pátios, que realmente obedeceram toda a exigência da portaria do DETRAN, do DECRE, tudo aquilo, Cleitinho, e que fizeram esforço, que fizeram investimento, gastaram, esses pátios não conseguem o credenciamento. Será que nós podemos falar aqui, doutor Zé Carlos, nós tivemos aqui a outra audiência pública, e eu, deputado e delegado geral de polícia, doutor Eli Grillo, que é vice-presidente dessa comissão, ele trouxe aqui uma fala que nos deixou muito preocupados. Por isso, nós havíamos convidado a representante do GAECO, que é a doutora Cássia Virgínia Montijo, a quem sempre nos auxiliou muito a Comissão de Segurança Pública. Antes dela, o doutor André Obaldino, que sempre foi um grande parceiro da Comissão de Segurança Pública, deduzido lá de 2000, ainda quando ela era promotor, quando aqui realizamos a CPI do narcotráfico, então o doutor André Obaldino é um grande companheiro nosso de trabalho. E foi por isso que o delegado ali, Andrade, disse aqui que o que ele via na prática, que ele nunca foi delegado de trânsito, o deputado Cleitinho estava aqui, o deputado João Leite estava aqui, ele usou a seguinte expressão, que infelizmente ainda prevalecia a chamada taxa de emergência. Ou seja, era pago um pouco fora para que documentos de trânsito, licenciamento e outras coisas similares nessa área, tivesse a sua tramitação agilizada. Eu quero também entender, deputado Cleitinho, deputado João Leite, doutor Zé Carlos, deputado Léo Portela, que pátios que realmente não conseguem, não têm uma estrutura mínima, condizente com as exigências legais de portarias e decreto, que esses também não tenham sofrido aqui a influência e o impulso da chamada taxa de emergência. Ou seja, aquilo que é pago por fora para agentes públicos, que é o pior, pagamento para agentes públicos. Nós tivemos denúncias gravíssimas envolvendo o Detran, a lei da gameleira, envolvendo vistoriadores, uma verdadeira, eu diria, uma promiscuidade, foi a palavra que eu utilizei aqui, denúncias trazendo notícias, deputado João Leite, que vistoriadores, à luz do dia, sacando dinheiros, montes de notas do bolso e entregando dinheiro para A ou para B aqui no Detran da gameleira. Então, nós já aprovamos aquelimentos da audiência passada, Corregidoria, Ministério Público, GAECO, e aí nós vamos reforçar, inclusive, eu vou pedir à consultoria que está nos acompanhando, que elabore requerimento para que também as mesmas notas taquigráficas da audiência passada vá para a promotoria de defesa do patrimônio público, que é muito importante que os promotores do patrimônio público também tomem conhecimento. Então, nós estamos aqui diante de duas situações. Agora mesmo, deputado João Leite, eu tive que ir ali na CCJ, pedir para retirar um projeto de pauta, que acredito, conversando com o autor e com o presidente da comissão, eu quero que essa situação fique melhor esclarecida. O que nós precisamos esclarecer aqui, primeiro, quanto que um despachante está pagando para um conselho? Por que que paga para um conselho se a lei, assim, não existe? Se não tem a profissão de despachante ainda regulamentada por lei, e lei que nós estamos falando da União, nós não estamos falando lei estadual, porque eu tenho que me curvar, porque eu não sou competente para tal, não tenho competência para analisar no âmbito da União. Por que que isso está acontecendo em Minas Gerais? Será que é uma reserva de mercado? Quanto custa isso? Porque da OAB, eu já acho um absurdo. Nós, advogados, achamos um absurdo pagar 700 reais para a OAB dos Advogados do Brasil, que é uma anualidade. Nós queremos saber esses valores, e por isso, nós fomos provocados aqui para que a gente pudesse fazer essa audiência pública. indago ao deputado João Leite se deseja fazer alguma consideração nesta fase, deputado João Leite. Vamos ouvir? Então vamos passar diretamente aqui aos nossos convidados e autoridades, e obviamente, vamos começar pela primeira associação, e se eu tiver equivocado aqui, vamos passar primeiro para a Desdoc. É isso? O senhor Anderson Matheus, que é o presidente da Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais. E eu gostaria que o senhor trouxesse essas denúncias, porque os senhores nos procuraram, formalmente, para que os senhores pudessem nos trazer aqui essas informações com mais clareza, para que o conjunto dos deputados, para que o Ministério Público e os demais convidados possam entender por que essa denúncia, por que foi feita e o que vocês estão, ao final, pleiteando com a denúncia. O senhor tem a palavra. Bom dia, deputado. Bom dia aos outros deputados, ao membro do Ministério Público, que, graças a Deus, o senhor está aqui e vai poder ouvir tudo o que está acontecendo, ao presidente da FENADES, o Everton, que saiu lá do Paraná para estar aqui hoje representando os despachantes, ao Bochecho, ao nosso amigo lá de Uberaba, a todos os advogados, aos despachantes que aqui estão. E, deputado, quero falar para o senhor que essa audiência está sendo vista por todos os despachantes do Brasil. E ela está sendo transmitida ao vivo pela TV. Sim, sim. Todo mundo está olhando isso porque essa lei federal abrange o Brasil. Então, vamos ao que interessa aqui. E tudo o que o senhor leu aí, deputado, eu queria te falar que só quem não sabe disso, tudo o que o senhor falou, são os delegados do DETRAN. que não têm conhecimento que o CRDD é uma associação privada. O meu filho, de 10 anos de idade, sabe que o CRDD é uma associação privada e não é um conselho de classe. Então, vamos lá para os nossos amigos do Brasil. Nós temos uma lei estadual aqui, a 18037, que, no artigo 1º, fala, o Estado manterá o cadastro da entidade representativa dos despachantes constituído na forma da lei. Parágrafo 1º. Poderão ser cadastradas exclusivamente as entidades cujo estatuto ou outro ato normativo preveja um mecanismo de representação. Essa lei, desde 2009. E, no ano passado, no dia 21 de setembro, o governador, ele faz especialmente um decreto, juntamente com outros servidores do Estado, exclusivamente para calar a boca da DESDOC, essa associação que eu represento. Por que que eu vou falar isso com o senhor? Então, vamos lá. Lei 10.602, de 2002, votada pelo Fernando Henrique. O parágrafo 1º é bem claro. Os conselhos CRDD e CFDD têm personalidade jurídica de direito privado. Nunca foram conselhos de classe. E os vetos da lei, que é o parágrafo 3º do artigo 1º, veda mais de um CRDD no Estado. Ou seja, eu posso abrir um outro conselho no Brasil. Qualquer despachante pode abrir outro conselho no Brasil. O parágrafo 4º do artigo 1º veda a função de poder público do conselho. O artigo 3º proíbe o conselho de cobrar anuidades. O artigo 4º obriga o despachante a estar filiado aos CRDDs. É vetado. São os vetos, tá, gente? Então, o que acontece? A lei nasceu morta. Em 2009, deputado, agora só vai ficar pasmo que eu me perdi por isso aqui. Quem promoveu a ação pública contra o CRDD foi justamente o sindicato que foi privilegiado por esse decreto, por esse decreto. A ação civil pública já transitada e julgada proíbe o conselho de cobrar anuidade, de fiscalizar, de punir, ou seja, uma sentença do Ministério Público Federal falando que ele não é conselho de classe. O STF, o STJ, o TJMG tem jurisprudência pacificada que o CRDD é uma associação privada. O Ministério do Trabalho envia ofício para o CFDD, para o presidente da República, para a Casa Civil, falando que não há interesse em regulamentar a profissão do despachante, porque não há risco, é uma atividade. Aí me vem o Detran que ignora, deputado, todas as informações que essa associação à DESDOC levou para o conhecimento dele. Inclusive, temos um parecer da assessoria jurídica que, após publicado o decreto, rapidamente, dia 26 de setembro, o doutor Rafael disse que somente poderão ser credenciadas das sete entidades, somente três. O CRDD, que é uma associação privada, porque o próprio artigo lá do decreto fala que essas associações não podem estar credenciadas. Então, o próprio assessoria jurídica do Detran corre lá e fala aqui, tira a DESDOC e as outras associações, mas vamos manter uma associação amiga, CRDD, aqui conosco, porque o CRDD não denuncia, não é a DESDOC. Então, está aqui, e também, deputado, o que acontece? O senhor falou em doutor Rafael? Doutor Rafael, de onde? Ele era assessor jurídico até o ano passado do Detran. hoje ele é o chefe da DRV. É delegado? É delegado, isso. Delegado de polícia. Chefe? Hoje ele é chefe da DRV, Departamento de Registro de Veículo, da Gamileira, ex-assessor jurídico. Então, o que acontece, deputado? O senhor vai entender que, às vezes, eu ouso falar de uma suposta quadrilha envolvida para fazer esse decreto, está bom? as pessoas que representam o CFDD e o CRDD começaram, no ano passado, a andar de mãos dadas com o Maurício, ex-presidente do CONTRAN, querendo criar a profissão através de resolução do CONTRAN. O senhor sabe muito bem que quem cria a profissão é a União, não é o CONTRAN. E a ADESDOC, a única entidade representativa, foi lá e entrou com uma ação contra o doutor Maurício. a gente falava, chama ele de palhaço de boneco que andava fazendo propaganda do CRDD. E nós entramos com a ação e nós ganhamos essa ação e o Maurício falou na ação que não estava promovendo, não queria regulamentar. Aí, estranhamente, deputado, olha o que acontece. Ganhamos a ação, dia 5 de 9 de setembro, o presidente do DENATRAN se encontra com o Orlando, presidente do sindicato privilegiado por esse decreto. Dia 5 de 9, ganhamos a ação de julho de 2018. Dia 5 de 9, o senhor Orlando se encontra com o Maurício, está aqui a foto dele, está lá no site de mãozinha dada. O decreto sai dia 22. De 22 de 9 sai o decreto. Estranhamente, o deputado passou sábado... 22 de 9 de... 22 de setembro é publicado o decreto. De 2018? De 2018. Do dia 22 ao dia 26, o DETRAN já tinha uma minuta prontinha para excluir as associações e manter o conselho e o sindicato. A minuta está aqui. E no dia 1 do 10, graças a Deus, conseguimos uma liminar, porque hoje as associações, a ADESDOC, hoje trabalha mediante uma liminar que nós conseguimos na... no TJ. Agora, só estava falando de cobrança. Depois que esse decreto foi publicado, está aqui, quem sai ganhando com isso, está, deputado? O CRDD cobra o valor de 600 reais para curso e 1.500 reais para cadastro de novo despachante. Ou seja, o CRDD para criar um novo despachante... Eu tenho 22 anos despachante. Para mim, hoje, entrar no CRDD, eu vou gastar 1.510, mais do que a OAB do senhor e da minha esposa que está ali atrás que é advogada. Já o sindicato, ele foi mais além. O sindicato, ele me mandou um boleto de 3.200 reais para fazer um curso e uma anuidade de 970. Ou seja, somo mais de 30 mil despachantes. Cada um despachante vai desembolsar 4.170 reais para exercer uma atividade que, bem o senhor disse, que não é profissão. Então, como eu disse para o senhor, o DETRAN ignora a sentença do Ministério Público Federal porque ele já foi informado disso. A gente teve uma oportunidade de se encontrar com a doutora Adriana que aqui está e depois numa reunião, mas, nesse primeiro encontro, a doutora Adriana até afirmava que estava quebrando o galho de encontrar com a gente. E o entendimento dela é que o conselho foi criado por lei, então ele estaria assim, a Minuta está aqui falando que ele pode estar lá. Aí me vem, eu acionei... Presidente Rodrigues, eu queria solicitar que V. Exª pedisse para retirar esse termo usado contra a delegada pelo senhor... Ela não é delegada? Adriana, advogada. Delegada? Delegado DETRAN, retirar-se esse termo de quebra galho não fica bem, doutor. Entendi. Aí o que acontece? O presidente se acata a intervenção do deputado João Leite e solicita ser retirada as notas da arquivar. O senhor continua com a palavra. Aí o que acontece? Eu acionei o Ministério PUP dando ciência de que tanto o CRDD quanto o DETRAN estava descumprindo a decisão da Justiça Federal. E o CRDD e o Ministério PUP, o doutor Giovanni que foi convidado para estar aqui não estava, notificou o DETRAN perguntando o que é o CRDD dentro do DETRAN. E o doutor Rafael responde na nota técnica dele falando que é uma associação. Uai, se ele reconhece que o CRDD... Essa resposta está com você? Está aqui comigo. Está a cópia dela está aí? Está sim. Peço assessoria. Pegue ali a cópia, por favor. Da nota técnica do doutor Rafael. Do doutor Rafael, que reconhece... Onde ele manifesta que o CRDD é uma associação... É uma associação... Ele reconhece que o CRDD é uma associação privada. Ok. Pode continuar. Aí o que acontece? Como ainda tivemos uma reunião com o doutor Cleveson, com a doutora Adriana e com o doutor Rafael, e nessa reunião que nos receberam muito bem, eles deixaram bem claro como a nota técnica queriam manter o CRDD porque foi criado por lei federal. Então, novamente, eu acionei o Ministério Público Federal para que tomasse as providências. O Ministério Público Federal declinou a competência para o Ministério Público Estadual. e a doutora Ketituri, da 17ª, deputado, deu um despacho e enviou agora para o dia 5 de abril para o DETRAN o questionamento. Ela fala aqui para o doutor Cleveson, solicito que encaminhe a essa promotoria de justiça informações a respeito da manutenção do cadastro do Conselho Regional de Espaço e Documentalista no Estado de Minas Gerais, CRDD, tendo em vista que, conforme o artigo 1º do parágrafo 2º do decreto, é vedado o cadastramento de associação. Ela está perguntando, DETRAN, por que o senhor mantém aí o CRDD se ele é uma associação privada? O Ministério Público Federal sabe disso, o Ministério, a doutora Ketit, da 17ª promotoria, sabe disso, e só o DETRAN que não quer tirar esse CRDD de lá. E o DETRAN... Ah, e outra coisa, doutor. Deputado, mesmo o DETRAN sabendo da nossa liminar, ele nos notificou para que a gente se adeque. A associação não vai se adequar, porque o artigo primeiro lá do parágrafo fala que nós somos associações. E ele deu um prazo que expirou até de 28 de abril para a gente deixar de ser entidade representativa. Nós temos liminar. O Conselho não existe liminar. O Conselho está hoje dentro do DETRAN credenciando o despachante, fiscalizando, punindo e impondo essas anuidades graças à mão amiga do DETRAN que o mantém lá. Então, são essas coisas, deputado. E eu queria dizer o seguinte, o DETRAN parece que está criando doutrina dentro lá. Ele, ele que faz, como eu disse na outra audiência aqui. Lá em 2009, essa mesma lei deu a gente o lacre. O DETRAN não nos dá o lacre, mas permite ilegalmente que as concessionárias façam uso do SRPR. E só para o senhor tomar conhecimento, no Brasil são 25 conselhos, 17 são associações, 7 se intitulam como autarquia e o Ministério Público Federal vem com a mão firme em cima dele. E o CRDD do Pará, ele nem é conselho e nem nada, ele é sindicato, ele é conselho, mas é um sindicato. Então, deputado, nós queremos aqui que essa comissão, junto com os deputados e um membro do Ministério Público, que faça valer justiça, os princípios da legalidade que norteiam o DETRAN, que o DETRAN não pode escolher essa entidade. Ah, deputado, só para finalizar, desculpa, só para finalizar. Quando foi fundada a Desdoc em 2017, nós fizemos várias denúncias de irregularidades dentro do DETRAN. Por quê? São 32 ofícios que não foram respondidos. Várias declarações de delegados para fomentar novos inscritos dentro do DETRAN. Cheio de delegados dando declarações para fomentar novos despachantes. Ao meu ver, o delegado prevaricando, que quando ele fala que a pessoa atua lá durante cinco anos sem estar credenciado em uma entidade, e de mais a mais, o último ofício aqui da corredoria, pedindo informações ao diretor do DETRAN, na época do doutor César, sobre o que está acontecendo dentro do DETRAN. Essas são as minhas colocações, deputado. Obrigado. Eu gostaria, senhor Anderson, essa tabela, que foi... Ah, foi você? Bom, então, na hora, gostaria que pudesse explicar, porque eu não sei que sindicato é esse. Sindetran. A senhora é a... Que é muita gente aqui. A da Desdoc. A da Desdoc. Bom, vamos aproveitar e passar a palavra para a senhora, para que a senhora pudesse, inclusive, explicar, já de uma vez, sobre essa tabela aqui. Então, só um segundinho, só um segundo. Simone Aida de Carvalho, Associação dos Espaixantes Documentalistas de Minas Gerais, a Desdoc. A senhora tem a palavra, por gentileza. Eu não vou nem tomar o tempo, porque eu agradeço que o senhor nos disse tudo o que tinha que ser dito aqui, mas essa questão da cobrança é o seguinte, quando o decreto saiu, o decreto proíbe as associações, quando o decreto saiu, quem era? CRDD e sindicato, porque o Triângulo Mineiro só trabalha lá, o Sindetran pega todo mundo. Automaticamente, eu tenho até um processo muito interessante, existe uma ação do sindicato contra o CRDD e CRDD contra o sindicato. Quando saiu o decreto, eles viraram amigos, fizeram, inclusive, um termo de ata que está aqui comigo para, vamos deixar disso, vamos parar de brigar, vamos partir o bolo nós dois. Foi o que aconteceu. Com isso, o sindicato automaticamente julgou no site dele que o valor do curso para um despachante que tem mais de 40 anos que trabalha na profissão é R$ 3.200. Que sindicato é esse mesmo? Sindetran. Sindetran? Isso. Ok, pode continuar. O CRDD correu lá na frente para também não perder o mercado e colocou lá R$ 1.500, ou R$ 1.510, para poder abrir vaga para novos despachantes. Fora disso, os valores de curso e os valores de anuidade. Então, o que a gente viu e nós ficamos pasmos é o seguinte, primeiro pela irregularidade que o decreto quer ou obrigar o despachante a se associar, o que é verdade pela Constituição, ou vai se sindicalizar compulsoriamente. E eu gostaria de saber o seguinte, R$ 5.000, praticamente, de um despachante, a gente não pode pagar mais sindicato. Só Minas Gerais. O advogado está aguentando pagar anuidade? São o despachante hoje e vai pagar esse absurdo. E eu queria só fazer um, rapidamente, para terminar, quero agradecer aos trabalhadores que estão aqui. Despachante é trabalhador, levanta todo dia de sol a sol e é maltratado por delegados do Detran, principalmente do interior, doutor. Você não tem noção do que é ser um despachante no interior. Quero agradecer muitíssimo aos que estão aqui e dizer que nós estamos aqui não para brigar por arrecadação, porque a Desdoc cobra R$ 290 por ano. Nós estamos aqui para representar o meu filiado. É isso que eu estou fazendo aqui agora. E eu queria pedir e agradecer e pedir que os despachantes não se esqueçam do senhor, porque nós batemos em todas as portas e do Cleitinho também. Nós batemos em todas as portas dessa Assembleia. O único que nos abriu a porta foi o senhor e o Cleitinho. Então, muito obrigado e tenha misericórdia da nossa atividade. Obrigado, senhora Simone Aida de Carvalho, da Associação dos Profissionais dos Pachantes. Vamos passar agora para que a gente ouça o senhor José Martins, Diogo Filho, que é advogado, assessor jurídico do Conselho Regional dos Pachantes e Documentaria de Minas Gerais, que neste ato está representando o senhor Crispim José da Silva, que é o presidente do Conselho Regional dos Pachantes. Dr. José Martins, Diogo Filho, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. É um prazer, presidente, estar mais uma vez perante os senhores, senhor presidente, seus componentes da mesa, senhor deputado, senhor procurador, demais pessoas, advogados que estão aqui, os delegados do DETRAN. É um prazer mais uma vez. Senhoras, o que a gente vê e acha estranho é isso. Qual a diferença, eu queria perguntar, como seria formada a diferença entre conselhos, sindicatos e associações? Como eles são formados? Eu perguntaria a todos aqui, como é essa formação? Para como que eles devem ser formados? Os conselhos são formados através de uma lei de presidente da república. Os sindicatos são formados através de uma carta do sindical. e as associações são associações formadas, pode ser associação do bairro de Santa Tereza, associação do que for, são formadas através de uma carta notorial, vão através de cartório. Esta é a minha questão. Por quê? A lei 10.602, a qual foi criado os conselhos federais e os conselhos regionais, foi assinada por um presidente da república e até hoje ela não foi derrogada. Ela está em vigor. Ela foi atinada, foi feita, editada em 2002 e ela está em vigor até hoje. Então, como que essa lei não vale nada sendo que um simples despacho ou um simples requerimento está valendo mais do que ela? Onde não quer reconhecer que existem os conselhos federais e os conselhos regionais. Os conselhos são confederações. Em 20, em todos, 25 estados brasileiros existem os conselhos. São editados como confederações. E as coisas que são criadas, os regulamentos que são feitos, os que são feitos em cartório estão com maior valor presente em essa comissão do que os conselhos. Mas os conselhos, seu presidente, ele luta, é para, a principal atuação agora é para a legalização da profissão, que é o principal que eu acho que todos os despachantes devem querer lutar, se unirem, em vez de ficarem com picuinha, mostrando, entrando com liminares, entrando com isso, se unirem para procurar fazer, legalizar a profissão. Porque, como disse a minha colega aqui atrás, a doutora Simone, é uma classe que sofre, apesar de não ser, não ser despachante, nunca ter trabalhado, mas sei pelo pouco tempo que estou trabalhando no conselho, o que sofre essa classe, o que ela sofre aí. E como foi até na última comissão aí, virou o patinho feio da comissão, onde todos foram julgados para escanteio e o despachante foi tratado como o patinho feio. Vocês que não estavam aqui, não viram isso. O despachante tornou-se o patinho feio da comissão da última assembleia do dia 30. Quem virou foi o despachante, dizendo que o despachante é que adultera a placa, o despachante é que aumenta o preço de placa, o despachante foi tudo. Então, senhor presidente, gostaríamos que todos se entendessem, que todos se unissem. Por quê? Quando luta, os conselhos lutam para aprovação da medida provisória que vai regularizar a profissão, que no dia 14, que no dia 14 haverá uma assembleia, um convite para que todos compareçam o que nós demos na outra, uma frente parlamentar para regularização da profissão. E aqui gostaria de mostrar até o deputado João Leite. Existe aqui uma medida provisória de Domingos Sávio, que já está na mão do presidente, para regularização da profissão dos despachantes de deputados. Seu colega de partido e do senhor também, desculpa, eu não tinha visto o senhor aí. Não, cheguei agora. Isso, tá, desculpa. Então, e aqui está o projeto lei 2022. Era isso que gostaríamos. E outra coisa, que eu gostaria de que fosse levada a essa comissão, presidente. Se existe, como foi falado aqui, uma mãozinha amiga entre o Conselho Regional e os DETRAN. Eu gostaria que isso fosse levado à prova para doer quem doer, que fosse levantada isso, essa mãozinha amiga que estão dizendo que existe, que o Conselho é favorecido porque tem uma ligação junto com o DETRAN. isso aí, eu gostaria que o senhor botasse em pauta que fosse apurado para poder ver isso, para nós verificarmos com quem está a verdade. No mais, elas são essas as notas. E, para terminar, mais uma vez, foi falado aqui que o Conselho não existe. Foi publicado em disponibilização aqui, pelo STF, uma ação entrada que entrou, a FENADESP entrou em 2010 contra o Conselho e foi um ADIM que agora, assinada por todos os ministros, que foi publicada agora no dia 3, que estão aqui, passarei para o senhor presidente, que, como o Conselho é e não existe essa FENADESP, essa FENADESP entrou contra o Conselho também, requerendo a mesma coisa que estão se pleiteando aqui agora. E os ministros do STF como relator Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, todos, indeferiram esse pedido da FENADESP e consideraram, previram, a lei 10.602, ela está em vigor e é plenamente. Está aqui, foi publicado no dia 3 último agora. Muito obrigado, só isso que tínhamos que falar. Obrigado, senhor José Martins, Diogo Filho. A presidência solicita o senhor Everton Calamute, presidente da Federação Nacional dos Pachantes de Trânsito. O senhor tem a palavra. Um, dois. Bem, bom dia a todos, nobres deputados, para nós é sempre uma alegria muito grande estar nesse Estado de Minas Gerais, uma das referências do nosso país. Inicialmente, eu gostaria de colocar minha posição pessoal, porque eu sou um federalista convicto. Entendo que os Estados nesse país têm que ter mais autonomia. Nós parecemos nesse país que somos províncias argentinas. Ora, parecemos províncias, ora, parecemos Estados do modelo norte-americano. Nós não estamos ainda convictos do que nós somos. Mas, baseado nesse princípio do federalismo, que eu tanto defendo, eu vou agora tratar do nosso assunto aqui. Primeiro, algumas dúvidas devem ser esclarecidas. Primeiro, por que o Conselho Federal não foi reconhecido? Por dois motivos. Tem dois pilares por que ele não foi reconhecido. Primeiro, porque não existe uma profissão. Segundo, há vício de origem na criação da Lei 10.602. E qual é esse vício de origem? Aí vamos voltar novamente a falar em regimento, deputado, que você acabou de falar agora aqui. Para se criar conselhos, a iniciativa tem que ser obrigatoriamente do presidente da República e de mais ninguém. aí, claro, eles levam para a Câmara Alta ou Câmara Baixa o início do projeto de lei e aí cabe a um deputado ou a um senador. Mas, basicamente, tem que ser o presidente da República. No caso, quem propôs esse projeto de lei foi o deputado Arnaldo Faria de Sá do PTB de São Paulo. E, por isso, acabou virando uma associação. Ele perdeu aquela característica de ser uma autarquia pública federal. Esse é o primeiro assunto. Então, ele é viciado. Com relação à falta também de profissão. Por que a profissão dos despachantes documentalistas não foi aprovada e não será? Porque ela é notadamente inconstitucional. Porque o despachante não é profissão, companheiros, é atividade. E há uma diferença substancial entre atividade e profissão. profissão somente lá, o Ministério do Trabalho, lá em Brasília, que se cria profissão. Atividades é privativo das assembleias legislativas estaduais. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para se entender isso. Por exemplo, você sabe que a esquilador é uma profissão, é uma atividade. Atividade lá da fronteira do Rio Grande do Sul à do Uruguai. São aqueles que esquiram ovelhas, fazem a lã. Ora, Brasília não tem nem conhecimento do que é isso. É igual aquele pessoal lá do Acre, que extrai latex, que é o pessoal ou que ele trabalha no cacau, nas fazendas da Bahia. São atividades em que as assembleias legislativas têm a prerrogativa para criar. O despachante é uma categoria muito antiga. Ela vem lá do século retrasado, século XIX. Já se emplacava tílbures e carruagens lá no tempo do Império. No entanto, o Código Brasileiro de Trânsito, depois que foi criado, nenhuma vez ele fez nenhuma citação sequer fugaz da existência do despachante de transitor. E aí nós vamos fixar. E aí até são correções que a gente pode fazer ao longo dos trabalhos até de nova legislação que possa ser. Despachante de trânsito. O despachante documentalista, quando foi criado, ele foi criado como um despachante genérico. Ele pode atuar na Polícia Federal, fazendo passaporte, ele pode atuar na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ele pode atuar no DETRAN, ele pode atuar em órgãos federais, estaduais e municipais. Ali reside a inconstitucionalidade do despachante documentalista. Por quê? Porque o Congresso Nacional não pode legislar quem é que vai trabalhar, vamos dizer, no DETRAN de Minas Gerais. Por isso que é atividade. Quem tem que legislar sobre quem é que vai trabalhar e as condições de que vai trabalhar é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por que, então, foi decretada em constitucionalidade? Porque São Paulo, e aí a citação é de São Paulo, São Paulo criou uma lei, a Assembleia Legislativa de São Paulo criou uma lei regulamentando o despachante, mas como profissão, como deveria ser por atividade. Eu venho de um Estado, nosso Estado, o Estado do Paraná, nós temos uma legislação para despachantes de transitor. É onde todo mundo aqui trabalha? Ninguém trabalha na Polícia Federal, ninguém trabalha fazendo documentos lá na Prefeitura Municipal, aqui todo mundo é do DETRAN, é despachante de trânsito. É despachante de trânsito. Então, o despachante de trânsito, quem regula é a Assembleia Legislativa. No nosso Estado, quem regula, nós temos a lei desde 1952, foi a primeira lei que regula o despachante. lá nós temos um concurso público estadual para ser despachante de trânsito, porque é uma coisa muito séria. Nós trabalhamos com segurança pública, nós trabalhamos com documentos públicos e é muito sério isso. Isso não é brincadeira. Então, veja, lá nós temos, por exemplo, a GAD curricular para concurso público, tem critérios para esse concurso. Primeiro, a frota veicular tem que ser compatível com o número de despachantes por município. Não adianta nós ter aqui em Confins, vamos dizer, uma cidade que eu fiquei sabendo, tem 7 mil habitantes, com uma frota de mil veículos, não pode ter 20 despachantes, porque um vai comer, vai tomar o café da manhã, o outro vai almoçar e o outro vai jantar. Não há mercado para esse profissional. Então, nós temos que ter critério na hora da escolha do despachante e na hora que faz o concurso. Segundo, a nossa grade curricular para fazer o concurso, doutor Pasmo, nós temos até a teoria geral do Estado. Noções elementares de direito constitucional, noções de direito de trânsito, as provas são e o peso é 7. Nós somos regidos pelo DETRAN. Então, o que eu quero fazer, o que eu quero concluir de tudo isso? Minha palavra é, não vou entrar aqui em lei, não vou entrar em... O que nós temos que ver é o seguinte, aqueles que foram credenciados e nós respeitamos que são famílias que dependem do ganha-pão de todos os profissionais, isso é direito adquirido. Mas o que a Federação Nacional dos despachantes de trânsito pugna nesse momento e nós temos essa linha praticamente em quase todos os estados, é que o Estado, no caso, o DETRAN, volte a avaliar e ver o perfil do profissional. nós queremos exatamente que o Estado volte a tutelar essa atividade, a Assembleia volte a reestudar um novo projeto de lei com atividade do despachante de trânsito, porque, exatamente, porque ela é uma atividade e ela tem que ser tratada a nível estadual. Também, para falar novamente sobre a profissão, para deixar claro, o Congresso Nacional não pode tratar, eu vou repetir, ele não pode tratar do que o perfil do profissional que vai atuar no Detranho de Minas ou do Paraná ou de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Agora, ele pode, por exemplo, criar uma lei do despachante público federal. Bom, o despachante, esse aqui, vai trabalhar nas repartições públicas federais. O Congresso pode fazer isso, mas ele não pode dizer que o fulano e tal pode trabalhar junto à Prefeitura de Betim. Pode. não cabe à União, cabe à Câmara Municipal de Betim e às atividades e órgãos públicos estaduais à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, o que nós estamos pugnando é que se criem critérios que nós suspendemos ou, pelo menos, vamos estancar o número de novos despachantes. Precisamos saber qual é a nossa frota real de Minas Gerais, quantos profissionais tem por município, se eles são compatíveis com a frota e, a partir daí, nós começamos a ter um perfil do novo profissional. Escritório, estrutura, porque, de qualquer maneira, quando o cidadão aqui de Minas Gerais entra no escritório do despachante, ele está entrando em um segmento do Detran. Ele está entrando em um órgão público, praticamente um órgão público, porque nós temos essa função. construção. Então, aqui não estou fazendo crítica, e só com relação para enaltecer, a questão da Fedadesp, daquela ação direta de inconstitucionalidade, nós realmente entramos e ela foi arquivada não pela questão meritória, ela foi arquivada porque a Federação Nacional dos Espaixantes de Trânsito, ela não tem personalidade jurídica no polo ativo para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. somente com federações, federações não, já teve já decisões, eu sabia, eu era sabedor disso, e pedia talvez que um partido político, como foi do, porque partido político pode, o Ministério Público pode, e nós não conseguimos essa, mas no conteúdo, no conteúdo da matéria de se analisar toda essa ação, todos os órgãos, você, geral da União, todos eles foram unânimes em dizer que é inconstitucional, porém, porém, é inconstitucional, porém, a Federação Nacional não tem capacidade postulatória para, no polo passivo, para figurar numa ação direta de inconstitucionalidade, mas no que tange ao mérito, todos os órgãos que se manifestaram fizeram essa menção dizendo que realmente o Conselho não é uma autarquia pública federal, e a Lei 10.602 deve ser realmente suprida do nosso ordenamento jurídico. É isso que eu tenho a falar, eu quero agradecer muito aos senhores, eu acho que são essas, eu não me posicionei em nada, mas apenas eu estou demonstrando aqui e fazendo as conclusões do qual a Federação Nacional se compromete. Força aos Estados, força aos DETRANS e às autoridades estaduais, porque a nossa atividade, ela é meramente estadual. Agradecemos ao doutor Eberto Calamucci por suas contribuições, a presidência passa a palavra agora ao doutor Antônio Carlos Corrêa de Faria, que é sócio da FIC Consultoria, depois de seguida vamos ouvir a Carla Espanhol de Souza, depois o Sebastião Jair de Paiva Júnior, nessa ordem. Por gentileza, doutor Antônio Carlos de Faria, o senhor tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, velhos conhecidos, na nossa antiga luta como profissional de polícia. Eu realmente estou constrangido de estar aqui, nessa situação, da impressão que eu estou atacando a Polícia Civil, de onde eu passei a minha vida, 35 anos da minha vida. Não é isso, não é isso. O que eu estou atacando aqui são desmandos, são fraudes que estão ocorrendo, com a conivência do DETRAN, que eles estão enxergando, ou então não querem enxergar. Em 2011, quando eu aposentei, eu fundei uma empresa de consultoria, e o Pitágoras, delegado aposentado, me convidou para fazer parte da sociedade, do parte que ele já tinha com um amigo há um ano. Por que ele me chamou? Diante das inúmeras irregularidades e ilegalidades que já aconteciam naquela época. Só para vocês terem noção, posto de caudas, já ocorreram quatro credenciamentos, três mediante fraude. Só o Sul Minas, que em nove anos de existência, nunca teve menor deslize. E foi essa a nossa conversa para poder participar, de que não estivesse dentro de ilegalidades. Lá, eles credenciaram o Pate Ideal. a documentação que eles forneceram, e um detalhe, para o credenciamento, existem várias autoridades que participam, perito, uma comissão de vistoria do local, o delegado da Siretran e o próprio Detran, para autorizar esse credenciamento. Então, esse Pate Ideal foi o primeiro. Eles criaram um tamanho que não existia. O tamanho do Pate era 1.500 metros, colocaram 3.000. E todas essas autoridades, aprovaram. Quer dizer, primeira fraude constatada. Também, o Pate Sandoval, um Pate Fantasma. Por quê? Sandoval já era falecido há dois anos. Eles credenciaram essa pessoa com o Pate, lá em Postos Caldas. Esse Pate Ideal, apesar de, desde 2011, me parece que está descredenciado, assim, descredenciado, aspas, se abrir o site Detran e ir agora, vai ver que ele está lá, como credenciado. Qual? O Pate Ideal. O Pate Ideal é? Ideal, do Detran. É, no site do Detran ele está lá. O Sul Minas não está mais, mas o Pate Ideal está lá. Foi credenciado mediante fraude. Agora, em 2018, credenciaram o Pate Coelho. E o doutor Gustavo pediu a suspensão, porque nós apontamos as fraudes. Essa foto, deputado, que nós encaminhamos para os senhores. Posto de Caldas exige 7 mil metros para o pátio. O nosso pátio tem em torno de 30 mil metros, 7.200 credenciado. Esse pátio credenciou como 7.100 ou 7.200 metros. Na realidade, ele invadiu a empresa do lado e aumentou a capacidade dele para 7.100 metros. Na realidade, ele tem 4.600 metros. Isso está funcionando. E, se está funcionando mediante fraude, cada veículo que entra lá está entrando mediante estelionato. E isso nós comunicamos ao Detran e o doutor Roberto não aceitou a nossa argumentação. Falou que dependia de processo administrativo. Nós estamos falando de crime, nós estamos falando do ato administrativo. Alfenas. Nós também estamos atuando para o Júnior, aqui que tem um pátio lá em Alfenas. Todo legal o pátio dele. Bacana. Lá tem um pátio mapa que tem vários pátios em nome desse pessoal. Certo? Eles invadiram uma área de aproximado uns 5 mil metros. Invadiram o terreno. E foi credenciado. Foi periciado, vistoriado, credenciado. Quem é que faz essa perícia, essa vistoria? É a Siretran da cidade, da comarca. E uma comissão... E a Siretran local é dirigida pelo delegado da Polícia Civil? Da DCC. Não, o regional. Mas o regional... É um delegado da Polícia Civil que preside, que dirige-se a Siretran. Regional, não é isso? Sim. Não, às vezes, não é o regional, não. Pode ser o titular do trânsito. No caso lá, eu não tenho certeza quem que era. Eu sei que é o doutor... Mas é um delegado de Polícia? É um delegado de Polícia. Ok. Quando nós entramos com a representação na corredoria, lá em Pós-Caldas, imediatamente, parece até rato que saiu lá do local. Ficou vazio o espaço do terreno que tinha sido invadido e que tinha sido aprovado. Tudo aprovado aqui. O doutor Tiago, delegado regional, encaminhou o expediente para... Minuto. Uma equipe do DETRAN esteve nesse local, fez vistoria e constatou as irregularidades. Falou com o doutor Tiago que é o regional. Comunica lá com a DCC para suspender as atividades desse pátio. Doutor Tiago, imediatamente, misteriosamente, me parece que o doutor Roberto, chefe da DCC, não suspendeu, continua funcionando o pátio lá. O doutor Tiago instaurou o inquérito pela fraude e instaurou o processo administrativo. Mas continua... Ah, e um detalhe, o doutor Tiago, regional, tinha feito o rodízio um por um, até que houvesse a suspensão. Entrou de férias, passaram a três por um. Mesmo a fraude contra o júnior aqui. Agora, com a nossa nova petição, o doutor Tiago passou a um por um. Foi ele próprio no local, tirou o delegado de trânsito, ele próprio assumiu e passou a um por um. Isso é um Fenas. Agora, em relação ao Sul Minas, que é o pátio que eu tenho participação, o Pitágoras também tem participação e um outro amigo de Pós-Caudas. Houve improbidade e falso no descredenciamento. Por quê? Tem a assessoria jurídica aqui, tem a doutora Andréia, tem o próprio doutor Roberto. Esse é o PA que descredenciou o Sul Minas. Até mostrei para o doutor Giovanna aqui. Eu já estou meio velho, de repente eu não tenho enxergado aqui dentro onde está a defesa. Fizeram um PA sem defesa, sem o contraditório e descredenciaram o pátio. Então, eu gostaria que eles mostrassem na fala deles onde está a ampla defesa aqui dentro. O princípio sine qua non da administração. Não existe nenhuma participação dos advogados na defesa. Mas mudou as regras para a administração pública? Não sei. Não sei, deputado. Não sei. É o mesmo que eu aprendi na escola de direito no... Contraditório. Contraditório. E principalmente quando se trata da administração pública. Talvez eu não tenha enxergado e eles possam mostrar na fala deles. Nós fizemos várias petições, várias, inúmeras, e temos todas elas protocoladas. Não responderam. Inclusive, nós entramos agora recente com o mandato de segurança contra o chefe de polícia, doutor Wagner, meu amigo, para que ele forneça as cópias do contraditório. Porque, de repente, as não nos encaminharam. pudesse nos fornecer, eu vou pedir à assessoria que, com base nas solicitações que o senhor fez, nós vamos aportar requerimento pela Comissão de Segurança Pública um pedido de informações. Seria importante, deputado. Outro fato é que foi suspendido, foi suspenso o acesso ao Cial. O Cial é o sistema do Detran para leilões e apreensão de veículos. 7 de janeiro de 2019. Alegação, falta de seguro. O seguro que o Pátio, que o Suminas Pátio tinha, tinha sido aprovado em 2017. Ou seja, ele só poderia ser cobrado em 2019. Outubro de 2019. Mas já cobraram em 2018. Só que o seguro que nós tínhamos é o mesmo que todos os pátios têm aqui. Não atendem o decreto 4772. Nenhum pátio do Estado de Minas Gerais atende o decreto. Agora, o doutor... Por qual o motivo que não atende o decreto? O senhor está falando que nenhum pátio. Nenhum. Nós buscamos, inclusive, a... Só um boletinho aqui. A federação. Nós buscamos, inclusive, a SUSEP. as administradoras de seguro não atendem a questão do furto de terceiro. Não atendem terceiro. Então, o que eles fazem? O seguro, geralmente, é predial o que está sendo feito. Era o do Suminas. Predial, porque não existe seguro para parte credenciada. Isso tem que ser mudado no decreto, deputado. não existe. Aí, o doutor Roberto, e isso nós temos documentado, ele falou o seguinte, os pátios estão atendendo o mais próximo do decreto. Eu não acredito que a Assembleia faça decretos para ser atendida a periferia dele. Tem que ser atendida, a lei tem que ser atendida, e por todos. Então, não tem como atender uma lei próxima. Se é homicídio, é homicídio, não é tentativa de homicídio. Até porque nós estamos tratando da administração pública. Exatamente, deputado. E a ela não é a facultável. Isso foi resposta do doutor Roberto para o doutor Matheus. Outra coisa que o Detran tem se omitido em relação ao CTB. O CTB, é claro, o veículo apreendido, ele vai ficar no máximo 60 dias, depois tem que ir para o leilão. Independente de restrição judicial, tem que comunicar ao juiz, se o juiz tiver interesse de manter aquele carro com mais tempo, tem que retirá-lo lá do pátio, porque o pátio não é pátio judicial. É um pátio vinculado com o Detran. Não é pátio judicial. Eles simplesmente estão se omitindo. O juiz, eles não notificam, se notificam, o juiz não responde e o veículo vai ficando lá. No Sul Minas, tem veículo de nove anos. Oito a nove anos. Com restrição judicial. Apenas para fechar, deputado, no artigo 15, no inciso 15 do artigo 328, fala, se no prazo de 60 dias, a contar da notificação de que trata o inciso 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo. Ou seja, não tem nenhum questionamento. A lei é clara. Por que que fica um veículo oito anos num pátio? Trinta anos, igual tem o da Carla aqui, um caminhão há trinta anos que está lá. Para mim, isso é falta de responsabilidade de alguns agentes públicos. É a minha fala. Doutor Carlos de Faria, a contribuição do senhor é muito importante, até porque o senhor foi delegado de polícia por muitos anos, chegou a delegado geral de polícia, a gente lembra muito bem do senhor aqui atuando aqui nas delegacias operacionais, sempre teve o apoio aqui da Comissão de Segurança Pública. Já é a quinta vez que eu presido essa comissão, portanto, a gente vem acompanhando há muito tempo. Além das denúncias que o senhor fez aqui, que são graves, e é bom que elas estão sendo feitas aqui diante dos representantes do DETRAN, porque eles têm condições de anotarem, de tomar a pé e de buscar a correção. Eu disse na semana passada, o deputado Cleitinho estava aqui, doutor José Carlos Fernandes, o senhor está percebendo contanto que a promotoria do patrimônio público é importante nesse assunto, o senhor está dando para perceber. Se o senhor estivesse aqui na semana passada, o senhor também ia ter essa percepção clara que alguma coisa precisa ser ajustada no DETRAN de Minas Gerais. Nós temos que tomar medidas enérgicas no DETRAN. E eu disse, se a continuar as denúncias do jeito que estão, não haverá outra solução a não ser uma comissão parlamentar de inquérito focada para apurar, porque as denúncias não param de chegar. Não param de chegar. Infelizmente, há uma relação promíscua envolvendo alguns agentes públicos do DETRAN ou aqueles que estão no interior, também com o braço do DETRAN lá na ponta da linha. Há uma relação que precisa ser apurada com muito rigor. Então, o Ministério Público tem um papel importantíssimo nesse processo. Nós, já que aportamos o primeiro requerimento com relação, já está assinado por mim, pelo deputado Cleitinho Azevedo, deputado João Leite, para que as notas da semana passada sejam também encaminhadas ao senhor, ao promotor de defesa do patrimônio público. E também, essas também serão encaminhadas as notas taquigrafas. Nós precisamos muito do Ministério Público estar nos ajudando, porque tem hora que eu estou percebendo. A próxima vez, o diretor do DETRAN não será convidado a essa comissão. O diretor do DETRAN, por duas vezes, nós o convidamos, nós esperávamos que ele aqui comparecesse, mas ele não compareceu. da próxima vez, nós vamos convocar o diretor do DETRAN para que ele compareça, porque se ele estivesse aqui, as tomadas de decisões seriam mais rápidas, porque a pessoa vai ouvir, vai presenciar e vai certificar, olha, tem gente séria denunciando muita coisa no DETRAN. Pode ser que uma denúncia ou outra, ela não esteja muito bem, eu diria, não está muito bem, talvez acertada, mas não é possível que tanta denúncia que chegue aqui, ela... Então, doutor Roberto, é bom que o senhor deixe claro isso para o doutor Cleveson, olha, da próxima vez, o deputado diz que vai convocar o senhor lá na comissão, porque ou nós ajustamos essas questões que estão sendo denunciadas aqui, ou nós vamos ter que fazer uma comissão parlamentar de inquérito. mas já aviso aos senhores, aquelas denúncias que chegam, eu estou participando da quinta comissão parlamentar de inquérito, e que eu sou autor e que participo efetivamente. Numa denúncia específica envolvendo essas questões que estão sendo trazidas aqui, não há como não quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico e pedido de evolução patrimonial daqueles que estão sendo denunciados. Não há como. Não há como. até porque eu sou, vou seguir a escola do doutor Sérgio Moro. Vamos seguir o dinheiro. Vamos seguir o dinheiro. Vamos seguir o dinheiro, com certeza nós vamos achar quem realmente, porque você receber denúncia de vistoriador, que o vistoriador está rico no Detrama, então, a gente vê o delegado-geral de polícia ficando 30, 35 anos e não fica rico. O delegado-geral de polícia, como é que o vistoriador fica rico? Tem alguma coisa errada, doutor José Carlos. Tem alguma coisa errada nessas questões. Eu acredito que o doutor Antônio Carlos de Faria já foi bastante contundente e eu indago a Carla Espanhol ou o senhor Sebastião se ainda desejam fazer uso da fala de vocês mediante a fala do doutor Antônio Carlos de Faria. Perfeitamente. Carla é Carla Espanhol de Souza, não é isso? A senhora é proprietária do pátio Asa Resgate. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos, presente. É o seguinte, tudo que o doutor Faria disse, ele se... é fato. Eu tenho uma denúncia na Corregedoria feita dia 20 de dezembro de 2018, onde o meu pátio estava sendo preterido para o credenciamento de um outro pátio. E esse outro pátio, quando a gente vai fazer o credenciamento, existe um decreto. E nesse decreto, um dos quesitos é você preencher uma declaração onde você afirma que você não tem parentesco, nem em terceiro grau e nem é, despachante, agente público, enfim. E o meu pátio, em 2017, ele foi preterido para o credenciamento de um pátio no nome de um despachante. Esse pátio existe, ele está credenciado no site do Detran e ele nunca funcionou na cidade de Conceição Aparecida. Como é o nome desse pátio? Real Autossocorro. Real Autossocorro? É. E na mesma cidade... Conceição do Aparecida? Isso. E na mesma cidade, que é a comarca de Carmo do Rio Claro, que é a mesma coisa, ele tem o estabelecimento dele de despachante, ou seja, foi na cara do delegado aproveitando as férias, tanto do delegado municipal quanto do regional. Isso foi passado pela regional, que é a mesma regional de Alfenas, e foi credenciado pelo Detran. Quando eu soube disso, tudo bem, eu acho que espaço é para todos, só achei estranho ser um despachante. Eu fui questionar. Quando eu fui questionar, eu fui tratada como se eu estivesse roubando espaço de alguém. Fizeram eu ir, eu estou, na distância da regional, a 80 quilômetros, eu fui umas 15 vezes levar documento lá e nada estava bom. ao final pediram uma vistoria do meu pátio, que no decreto a vistoria só é pedida no credenciamento, no recredenciamento é uma vistoria feita pelo delegado municipal. O que aconteceu? Quando eu tomei conhecimento, tudo bem, as portas estão abertas, pode fazer a vistoria. Aí, o Detran, ele aceita, até hoje, o credenciamento com um contrato de aluguel, ou seja, o imóvel não é seu. Aí, a moça, eu fui informada pela essa moça, que inclusive está na denúncia, que eu tinha que crescer meu pátio 100 metros. Como? Se o Detran aceita um contrato de aluguel. Então, tudo que puderam dificultar para mim, não credenciar novamente, eles fizeram quando eu descobri que tinha um outro pátio no nome de um despachante. Aí, eu fui, procurei a corredoria. E você sabe o nome desse despachante? Sei, o Elito Vidal. O Elito? Vidal. Vidal. Ele tem algum parentesco com alguém? Não, o pai dele é despachante, ele é despachante, mas, assim, não mais, assim, que eu saiba, não. Ele que é o proprietário do Real. É, Real Despachante e o... Na verdade, o pátio está no nome do filho dele e ele sócio. Entendeu? E eu fiz, gostaria de deixar uma cópia dessa delação que eu fiz na corredoria porque eu achei muito estranho. Isso foi feito em dezembro de 2018, não foi se apurar do nada e hoje o delegado e a funcionária que fez toda essa sacanagem comprovada comigo porque o Detran, ele estende-se o prazo para você recredenciar 30 e o máximo 60 dias. O meu, eu tenho todos os prints da tela do Cial que o meu começou a ser descredenciado em setembro de 2017 e ele foi credenciado novamente em fevereiro de 2018. Ou seja, muito mais do que 90, 120 dias em toda... Quanto mais eu descobria, mais meu prazo se estendia sem eu pedir. Não existe um pedido meu para estender prazo para a parte. Eu queria mesmo é que acabasse tudo para ver o escândalo que dava. E eles conseguiram fazer isso e em fevereiro eu fui credenciada novamente. Ou seja, no decreto, a cada dois anos você tem que fazer o recredenciamento. Se eu fui, vejamos, credenciada e assinada pelo Detran que eu estava credenciada em fevereiro de 2018, quando eu teria que fazer o recredenciamento? 19 e 20 a cada dois anos? Não. Esse ano estão novamente porque souberam que eu vou mudar o endereço justamente por causa dos 100 metros que eu tenho que me adequar. Aí agora eles estão querendo tudo de novo porque não é até o Detran, é a regional minha, porque eles sabem... Mas lá também tem taxa de emergência lá naquela região? Eu não paguei, não, mas o MAPA ele faz. Leilão, ele credencia a lei do desmanche, ele tem um... É esse que foi denunciado aí. Quem faz isso? MAPA, Autosocorro MAPA de Alfenas. Esse que foi denunciado que invadiu um terreno, esse terreno até é de um colega nosso, eu que descobri esse. O que acontece? Esse mapa, ele é multifuncional, ele faz leilão a 25%, ele faz credenciamento da lei do desmonte, ele faz tudo. Agora, se você entrar dentro do pato dele, além dele invadir o espaço dos outros, ele não tem um caminhão porque tudo é terceirizado. Entendeu? Então, quer dizer, e tem vários, vários, todo lado que você vai para ter uma ramificação deles. E o mais engraçado, o delegado de trânsito de Alfenas, que eu conheci, o doutor... Como ele chama? Doutor Charles, eu conheci dentro do pátio Mapa. Por quê? Quando ainda era outra diretoria do DETRAN, eles quiseram centralizar todo o leilão na regional de Alfenas. Eu estou a 80 quilômetros. Quem que ia lá para visitar o meu pátio? Mas não, era quase que obrigatório. Aí, quando eu vim para denunciar no DETRAN em Belo Horizonte, o doutor Osmiro trabalhava lá, o doutor Osmiro ligou para o doutor que era delegado regional e falou, deixa ela fazer o leilão dela sozinha, porque eu estava criando o caso. E isso, sabe o que aconteceu? Eu mesmo tendo acertado com o Mapa para fazer as pastas, porque a gente não tem funcionário público para fazer pasta, vistoria. Muitas vezes, é o dono do pátio que faz essa vistoria. Essa é a verdade. Entendeu? A vistoria do leilão é feita por dono de pátio, que não sabe nada de vistoria. Não é delegado, não é funcionário de delegacia, não. E a regra diz o quê? Com relação à vistoria. Ué, mas a vistoria tem que ser da Polícia Civil. Eu estou fazendo a pergunta, porque isso está ficando em notas taquigráficas. Então, mas aí a gente faz. Só um segundo. Doutor, o doutor Carlos Faria, se eu puder explicar essa questão, com o meu delegado fica mais fácil. A pasta realmente é feita pelos proprietários de pátio, credenciado. Essa pasta faz uma vistoria do veículo, os agregados, chassi, motor, numeração. Isso é o vistoriador da Polícia Civil que tem que fazer. E não um particular. Mas nos obrigam a fazer. Ok. A senhora Carla Espanhol, novamente, só tem a palavra. E aí o que acontece? Eles centralizaram isso, era 20%, 25%, tudo bem. Aí o que eles fizeram comigo? Eu falei, tudo bem, eu aceito, eu não tenho outra saída, não tenho servidor para assinar essas pastas, eu faço a vistoria. Mas quem assina? Não tem quem. Então tem que ser por aí, tem. Direcionar, e tanto que hoje Alfenas faz leilão de cinco, seis cidades. Faz dentro de Alfenas o leilão. De outra cidade da circunferência dela. O que aconteceu? Eu peguei e falei, não, tudo bem, eu me enquadro então, eu não tenho outra saída. Então tá bom, porque senão eu não vou fazer leilão, meu pátio vai lotar, enfim, eu preciso do pouco dinheiro desse leilão. Quando eu me adequei, saíram os flyers, todas as propagandas, todas as bistorias foram feitas no meu pátio, tudo bonitinho. Quando eu comecei a criar caso que seria questionar o porquê de certas coisas, o que aconteceu? Depois de até publicado no Detran o leilão, tudo bonitinho. Todas as cidades fizeram o leilão, menos Carmo do Rio Claro, por quê? Porque eu estava causando problema. Aí a desculpa era, foi publicado o errado, e esse leilão nunca saiu. Isso aconteceu, e eu tenho provas porque foi publicado no Detran, no Diário Oficial, e inclusive com propagandas porque não era uma cidade. E a senhora atribui essas circunstâncias a quem? A uma máfia. Uma máfia que está instalada tanto na regional com ligação dentro do Detran. Com ligação dentro do Detran. Inclusive com telefonemas pessoais, ele vai colocar uma situação para o senhor que o senhor vai ver que é assim que funciona. E faz tempo, não é de agora. Faz tempo. só que eu acho que passa, não sei o que acontece. Então a máfia que a senhora resolveu expressar. Eu posso falar uma coisa, senhor? Eu fui levar, o papel está aqui, que é a cópia que eu vou deixar com o senhor. Eu fui levar o conhecimento, inclusive o assessor do João Vitor Xavier estava comigo ao conhecimento do doutor Roberto, até não conhecia ele, estive na sala dele com esse amigo nosso. O que aconteceu? Chegando lá, eu conversando com o doutor Roberto, expondo algumas situações particulares do meu pátio, eu fui conversar com ele sobre essa, esse ato que eu tinha tomado de fazer a denúncia na Corregedoria. Eu nunca havia visto o senhor. Ele falou para mim, eu já sei, já sei o nome, já sei o isso, aquilo, já sei o funcionário que é, já sei tudo. Como ele sabe se eu não tinha citado? Parecia que eu não podia falar. Então tudo bem, eu não vou falar porque tinha a presença de alguém, então tudo bem, eu não vou falar. Então eu não vou falar lá, mas eu falo aqui. Porque eu estou cansada. Você bate na porta, eu fui lá, a pedida, eu fui na cidade administrativa, pedir para a polícia, o chefe da polícia civil para me falar com uma dessas responsáveis, do Detran, o chefe do Detran. Eu cheguei lá, eu só consegui chegar no doutor Roberto, ninguém recebe. Então como que eu vou fazer? Eu só deixo uma coisa bem clara aqui, se o ladrão me rouba, eu chamo a polícia, se a polícia me rouba, eu faço o quê? Tem que chamar a Corregedoria. E está aqui a Corregedoria que também não deu em nada, mudaram todo mundo de cargo. Pronto. É isso. Entendeu? Ok. A senhora falou em uma máfia que domina. É. É isso mesmo. Essa máfia, para ficar mais claro aqui para a gente e para quem está nos acompanhando, ela, que tipo de benefício e que tipo de atividade que ela está explorando que ela tem esse benefício? Por exemplo, eu fico muito assim, eu questiono muito isso na relação a esse mapa, que é o que está próximo de mim, que acontece comigo. Como que esse mapa pode fazer várias atividades ao mesmo tempo, delegados regionais, direcionar todos os pátios para fazer leilão com eles, eles cobrarem 25% e a gente não tem outra saída? Sendo que o Detran, ele tem uma comissão de leilão que é obrigada a ir fazer esses leilões nos lugares que tem que fazer. E por que eu tenho que fazer com a regional? E se eu não fizer com a regional, por que eu tenho que pagar terceiros se o Detran tem isso? Então, eu fico por entender, por que para uns funcionam, outros não? Porque a gente está no interior, eu estou a 420 quilômetros daqui, tudo bem, mas como que eu vou fazer, então? Então, hoje, eu cheguei à conclusão que parece que o Detran está querendo, não quer mais que a gente trabalhe certo, que a gente tenha o dinheiro e direito só a diária. Quer, sabe o quê? Que você fecha o pátio, tranca o portão e vai vender as peças, igual era antigamente. Essa é a verdade, porque é tudo contra a gente, a gente é parceiro deles. A senhora fala contra ou é porque estão vendendo dificuldade para obter facilidade? Não, é porque quando a gente que quer trabalhar certo, a gente vê dificuldade demais e é assim, é na cara dura em cidades pequenas, de 20 mil habitantes. Como que pode? Então, quer dizer, se isso está acontecendo, o que resta? Você não pode falar com o delegado, porque você não sabe se ele está do teu lado ou se ele está do lado de lá. Você não pode falar com ninguém. Tudo que você vai falar com o meu delegado, aqui em Belo Horizonte, já está sabendo. Então, quer dizer, eu venho trazer uma notícia, achando que é uma notícia de fato para dentro do Detran, o Detran fala assim para mim, na pessoa do doutor Roberto, não, eu já sei, é uma funcionária lá, já sei o nome dela, não, 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 eu já sei. Então, mas tomou alguma providência? Não. Ele está aqui, pode perguntar para ele se você tomou alguma providência. Porque vai ser na... Ele vai ter um momento de fala. Mais alguma coisa, Carla? Não, só isso mesmo. E deixar essa cópia aqui, né? Ok, por gentileza, pedi a assessoria para pegar a cópia do documento da senhora Carla. Sebastião Jair de Paiva Júnior, proprietário do pátio Alto Socorro Paiva. O senhor tem a palavra. Bom dia, deputados. Bom dia a todos os delegados aqui do Detran. O mesmo procedimento que o doutor Faria falou e ela falou, é o mesmo que está acontecendo comigo. O que aconteceu? Como eu tinha um pátio em Poço Fundo e fui abrir um outro em Alfenas, que está tendo essa... que a Carla diz que é uma máfia, como o delegado que era o anterior, que era o doutor Celso, antes era o Júlio Simões que passou o doutor Celso. E o mapa, o que significa o mapa? É Matheus Paulinho. Então, todos... O pátio da região que se embria, cidades pequenas, que tem capacidade de 20 mil habitantes, como ela disse, 12 ou 30. O delegado, que era o Júlio e o Celso, anterior, que o doutor Thiago assumiu agora, a gente queria fazer um leilão, porque a cidade pequena é imbência, enche logo o espaço. A gente ia procurar o delegado, ele falou, não, você não pode fazer um leilão agora, certo? Você tem que esperar o Matheus ou o Paulinho fazer um leilão. Ele falou, doutor, mas por que, como? Quando a gente vai credenciar o pátio, não existe nada no edital que eu tenho de procurar o cidadão que está dizendo para fazer o leilão. Se eu peguei o edital, cumpri a ordem do edital, fiz tudo, o procedimento, o cara aprovou o pátio, estou trabalhando, como é que eu tenho capacidade de procurar o cara, concorrência meu para fazer um leilão? A 25%. Isso não está no edital, aí. Agora, você vê, eu abri esse pátio ao Fenas, tive dificuldade um ano e meio para eu conseguir abrir o pátio. Pode mudar até para um devogado do sindicato, quanto tempo vai? Se você tiver tudo certo, é três meses. Por que que me seguraram? É a máfia, para a gente não entrar antes para fazer a concorrência. O que que eu tive? Tive dificuldade em perito, tive dificuldade com o delegado, o doutor Celso mesmo, antes da última conversa que eu tive com ele na delegacia, ele encontrei com ele na rua, ele falou, toca para a delegacia. Beleza, fui atrás dele, ele no carro dele, no meu carro. Cheguei na delegacia, pá, fechou a porta, ele falou, Júnior, está difícil, a polícia não está aprendendo, aqui em Alfen está tendo muita dificuldade, e fala o seguinte, escolhe uma cidade por perto da região, eu te junto, você vai abrir, como é que um chefe de departamento da regional, fala isso para a gente para abrir um pátio desse? E outra, como eu fui trazer o papel para abrir o pátio, até na... Como é que é o nome do delegado, falou isso com você? Doutor Celso. 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 Ele é delegado regional, chefe de departamento, o que que ele é? Ele é regional, agora ele aposentou, ele agora é vereador em Varginha. Ele é o quê? É vereador. Ah, vereador em Varginha. É. E nesse departamento, deputado, quando eu estava aqui trazendo os meus papéis para credenciar, até eu ainda procurei, ainda... Quando ele falou isso, foi quando? Foi que época? Que ano? Era uns setembro, outubro. Foi quase no finalzinho dele, que o doutor Thiago assumiu. Pois é, mas de quando? De 2018. 2018? É, porque esse pátio meu agora não é um fenda, que eu tenho dificuldade, eu tenho cinco meses de haver um pátio. Pois é, mas eu queria que você pudesse explicar com um pouquinho mais de calma, para que as pessoas que estão acompanhando a gente pela TV Assembleia pudessem entender. O delegado disse para você que não estava tendo o veículo apreendido, que eu não entendi. a polícia não estava trabalhando, estava ruim de preensão, que ele podia escolher uma cidade na região, por perto, que ele me ajudava a abrir o pátio. Mas como ele ajudava? Olha, porque ele é regional, ele dá carteirada, que não dê tranha, porque ele que é o chefe nosso. Mas ele não tem que te ajudar a abrir pátio na função de delegado regional, ele tem que cobrir a missão dele. Não, mas é carteira, igual eu tive dificuldade para entrar lá. Eu tive dificuldade para entrar lá. Quando eu fui levar o papel para mim abrir o pátio, até esse aqui da região, aqui da Detran, que é o Herbert, até que o Dr. Roberto ainda falou que quando ele sumiu agora aqui, agora em 2019, ele mandou o Herbert, saiu. O Herbert estava do meu lado. Não, o pátio está certo, vamos aprovar o teu pátio e vamos bloquear o mapa. ele foi, esteve em Alfenas, não me chamou, não fez nada, desbloqueou o mapa e deu vistoria para dois anos, para ele continuar trabalhando, mas dois anos, o pátio tudo errado. O pátio não tem bombeiro, não tem caminhão, não tem muro, não tem nada no pátio do cara. e eu que estou certo, fui politizado e peguei uma escala dois por um, que o Dr. Charles me sacaneou com a escala dois por um, trabalhei dezembro, janeiro, dois por um, me meteram a escala, o Dr. Roberto disse que assumiu a escala, montou para o Dr. Thiago decidir, peguei a escala três por um e agora no finalzinho que a gente, que o Dr. Faria entrou com a demanda para o negócio de escala, dia 16 de março conseguiu pôr a escala um por um. Ok. Com relação, Sebastião, ao que a Carla chamou de máfia, você também tem essa mesma impressão lá? Mesma coisa, mesma coisa, a curvação, a Eon Fenas, o Mapa trabalhou uns oito anos, o deputado, o trabalho de carteirada, e eles faziam o que ele quis, se teve um carro prendido, a menina ia, liberava, se quisesse, chegava lá, o sistema caiu. Quantas vezes que eu estava participando do meu papel na delegacia, eu chegava assim, chegava até cinco, seis pessoas esperando chegar a sua vez para a liberação, ela me disse, eu colocava a cabela de fora e falava assim, o sistema caiu. para o cara pagar mais uma diária para o outro dia, aí um dia eu cheguei e falei para o GCL. E se o cara pagasse mais uma diária? O pátio tem lucro. O pátio tem lucro, mas quem tem mais lucro além do pátio? E aí que eu quero ver quem é que, qual era os acertos desses, porque, e o seguinte, se o seu carro está apreendido quatro dias, ela deu seis horas, ela não te deu o avará, tem mais uma cobrança de pátio. Certo. Entendeu? Era mais 35 real. Pois é, se o pátio ganha mais, porque, quando você está falando que a pessoa falou que caiu o sistema, é uma servidora da área de trânsito, não é isso? Isso. Da Polícia Civil. Não é isso? Não necessariamente, essa é a boca não. Hã? Você é servidora municipal. Ela é... Pois é, não, mas estava trabalhando a Polícia Civil. É. Servidora DOC. Isso. Nós chamamos isso de servidora DOC. Ou a DOC, porque era disponibilizada pela Prefeitura. É a mesma. É a mesma denúncia? É a mesma mulher? É a mesma mulher? O meu problema é a 80 quilômetros. É o meu quarto. O dele, na Alfenas mesmo. É o grão, porque tem dois. Eu tenho um poço fundo e tenho uma Alfenas. Só um minutinho, em espanhol, Carla. É porque isso está sendo gravado. Então, você está falando fora do microfone. Sebastião, se ela é uma servidora municipal, estava trabalhando na delegacia de trânsito, não é isso? Isso. Na delegacia de trânsito, de Alfenas, se ela falava que o sistema caiu, quer dizer, então, que o cidadão pagaria mais uma diária. Mas esse lucro ia para o dono do pátio. Não é isso? É. E esse lucro era dividido com alguma pessoa? Isso não tem como falar para o senhor se é ou não, porque eu nunca vi. Mas você se suspeita? É. Claro. Se o sistema caiu, nem em poço fundo, eu já liberei vários veículos desse jeito, que o delegado me manda o Alvará no outro dia. Me manda, pode liberar, que eu te dou o Alvará no outro dia. É porque ele tem fé de ofício. Então, se ele está falando que está tudo regularizado, se o documento for apresentado, ele pode chegar aí e expedir o Alvará. Agora, por que ela tinha a utilidade de falar que o sistema caiu? Não existe. O doutor Charles está em cima, tem mais três delegados, ela podia passar o telefone para um dos delegados e fazer a autorização a punho. Chegou algum tipo de denúncia, algum tipo de comentário que algum delegado, algum policial civil estava recebendo alguma vantagem lista em relação a isso? Tem denúncias lá? Alguma coisa assim? Essas denúncias de coisa não teve. Teve que ele falava que a gente tinha de procurar um mapa para fazer o leilão a 25%. Por quê? Se você faz um leilão de 100 mil, você tem que dar 25% para ele. Quem falava isso? O Celso. O doutor Celso. Celso de quê? Eu não lembro o nome todo completo dele. César Brado, é? Ávila ou Prado? Ávila ou Prado, é? Ávila ou Prado? É. Então, ele que orientava vocês a procurar o mapa. O mapa, para fazer o leilão. E vocês tinham que pagar 25%? 25%. Aí, é o que eu falo para eles. Qual a diferença do credenciamento? Tudo que o mapa tem o credenciamento, o nós também tem. E por que o mapa tem o direito de fazer o leilão e o nós não tem? E sem o credenciamento é o mesmo valor que a gente paga. Entendeu? Então, se ele paga 795, o meu é 795. O que é, Sebastião? Pois não, Carla? Eu queria deixar uma coisa esclarecida. Carla Espanhol. Palavra. Queria questionar aqui até o Juninho o seguinte. Ele, outro dia, ele reclamou que o Detran não atendia a ele. E, na mesma cidade, é ele e o Pátio Mapa. E aí, ele disse assim, eles não me atendem, só atendem o mapa. Aí, eu falei para ele assim, então, por que você não fala que você é o mapa? Eu queria que ele contasse para vocês o que aconteceu. Sr. Sebastião Jair de Paiva Júnior, por gentileza, narra aí essa história. Não, essa aí tem uma... Mas, traz o microfone para a próxima, você. Essa aí tem até uma gravação nossa no carro. A gente estava descendo. E aconteceu esse fato, que a gente estava conversando. Aí, ele falou, fala do seu Matheus. Eu peguei o telefone e liguei outra vez. Aí, entendeu? Falei, bom dia, bom dia. Por gentileza, eu queria que eu ia falar com o Dr. Roberto. Espera um minuto, que eu vou chamar ele. Entendeu? Quando ele ficou um minuto, dois minutos, chamou e veio. Oi, Matheus. Bom, bom. Aí, quem é? Não, é o Sebastião. Ah, não, é o Juninho, do auto-socorro. Uh, pera um pouquinho só. Pegou, desligou o telefone. Ah, não, eu estou na reunião agora. Tá, e quem é esse, Roberto? Ah, esse que está presente, hein? Ah, o Dr. Roberto. Dr. Roberto. E você estava ligando por qual motivo? Por qual motivo que que o que nós estávamos querendo fazer uma... Qual que era o objetivo da ligação? Dessa escala. Porque eles estão negando que um pátio que tem uma área maior, trabalha mais que o menor. Só que como que o cara se está errado, ele tem direito de trabalhar mais com um que está certo? Se o senhor pega um carro, vai passar um carro na Brits, se um cara é errado, com um documento errado, e o senhor com um documento certo, quem vai passar? Ok. Ok. Muito obrigado, Sebastião. A presidência passa a palavra ao senhor Giovanni Charles Paraíso, assessor jurídico do sindicato patronal das empresas concessionárias e ou credenciadas do serviço público de remoção e guarda de veículos automotores do Estado de Minas Gerais, do Sindiguar. Eu só queria orientar o senhor, doutor Giovanni, para que o senhor pudesse ficar sobre, ficar dentro do objeto da audiência pública, porque nós temos aqui dois focos muito bem determinados. Uma é a questão dos despachantes do conselho, que foi aqui muito bem colocado, já exauriu, e outra questão é essa questão do credenciamento de pátio ou não, e essas questões foram colocadas. O senhor tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os integrantes aqui dessa sessão. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro aqui, presidente, que foram citados alguns nomes de empresas e pessoas que não estão aqui para se defender e eu acho um pouco temerário a gente fazer acusações sem dar o direito de defesa. Se a gente cobra o direito de defesa, a gente não pode também violá-lo da mesma forma. Obviamente, acontecem algumas mazelas do Estado, tanto no interior quanto na capital. A gente sabe disso. Isso é fato notório. A gente sabe da estrutura do Estado, da crise que está passando na administração pública em geral. Os servidores estão custando a receber os salários ultimamente. A gente sabe que o sistema está socoteado, que precisa de mais pessoas para poder ajudar na administração pública e também de modernizar o sistema. Isso é uma situação. Agora, por outro lado, nós temos que ter cuidado também na hora de questões que envolvam brigas entre empresas concorrentes. A gente vai acabar não interferindo e fazendo parte de uma situação em que, ao invés de ajudar e colaborar, a gente vai acabar criando mais atrito. Queria dizer para o senhor que o sindicato, que é o sindicato das empresas de remoção e guarda do Estado de Minas, ele está, desde 2013, atuando nesse sistema. o sindicato não recebe um centavo para filiação de parte do DETRAN. Isso aí a gente não tem, não recebe nenhum recurso, não existe hoje uma condição para se credenciar e pagar o sindicato. O sindicato atende apenas os seus filiados. As pessoas que têm interesse em participar do sindicato vão porque têm um serviço em contrapartida. Hoje, você tem uma assessoria jurídica, você tem um sistema, hoje, um site onde você tem um sistema que existe uma área restrita. Então, uma série de informações que o sindicato tem e que passa para os seus filiados. Então, é um serviço que é prestado uma contrapartida ao filiado do próprio sindicato. O valor que é cobrado mensalmente é R$ 160, então, não existe extorsão de empresa nenhuma e vai quem quer. Dos casos que foram tratados aqui, eu não vou adentrar porque eu não tomei conhecimento. Então, não chegou ao sindicato porque tanto o pátio do doutor Farias quanto o pátio da Carla e do Sebastião não integram o sindicato. Então, eu não posso adentrar o mérito. O que eu posso dizer é o que acontece... E o mapa integra? O mapa integra. O mapa integra. O que eu posso dizer é o que acontece no interior com relação às questões de rodízio, que é uma demanda dos pátios que são filiados, porque existe um tamanho de pátio. quando você se credenciar, a empresa se credencia, ela apresenta um tamanho e, de acordo com o tamanho do pátio, ele vai receber veículos removidos, veículos que são removidos pelo poder público de forma proporcional, se caso haja um concorrente. Vamos supor, eu tenho um exemplo, um pátio lá na comarca de Alfenas, por exemplo, com mil metros quadrados e um outro pátio com cinco mil metros quadrados, existe uma proporcionalidade que é estabelecida pelo decreto 47.072. Inclusive, está sendo até questionada essa questão agora numa portaria do Detran que foi editada agora, publicada recente. Outra situação, o presidente e todos os integrantes aqui, que é uma dificuldade que eu acho que são de todas as empresas, não só das empresas que aqui estão representadas, que é o fato dos veículos com impedimento judicial, que talvez seria o tema mais interessante de ser tratado aqui nessa plenária. Até conversei com o senhor anteriormente, apresentei um ofício com as dificuldades. Hoje, anualmente, a média de veículos apreendidos no estado de Minas é 250 mil veículos. Isso é o quê? Por ano ou por mês? Por ano. Você tem aí a média de leilões que são realizados por ano, 42 mil veículos e você tem ainda uma gama de veículos que saem, que os proprietários e os usuários vão lá e retiram esses veículos por conta própria. Então, fica um passivo no pátio, o pátio vai ficando superlotado. Dentre esses veículos que ficam no pátio, os que não vão a leilão são os veículos com impedimento judicial, aqueles que são veículos que têm objeto de penhora, veículos que têm alguma restrição à venda, esses não vão a leilão, ficam apodrecendo, costumam ficar lá de eterno e são utilizados pelo Poder Judiciário, as vagas, e o Poder Judiciário não remunera, não se preocupa, o juiz, quando ele bem entende, ele vai lá e faz uma liberação sem ônibus e o pátio não recebe, fica nesse prejuízo. A maioria dos pátios hoje, dos pátios que atuam no estado de Minas, eles vêm sofrendo com a superlotação em virtude desses veículos com impedimento judicial. A gente sabe que o leilão é importante, é importante, mas não adianta você entrar numa comarca igual aqui, a gente sabe que está acontecendo isso, é uma disputa de espaço, você entra numa região onde já tem um pátio, que o pessoal está superlotado, acho que o empresário está ganhando muito dinheiro com isso. E, na verdade, o pátio superlotado é prejuízo para ele, porque o veículo tem que entrar e tem que sair. Então, quando o pátio chega numa determinada superlotação, aí vai lá e abre-se um concorrente. Aí, esse concorrente vai acumulando veículo, acumulando, acumulando. Chega uma hora que ele não aguenta mais receber veículo, abre o outro concorrente. E aqueles que estão superlotados vão quebrando, vão tendo prejuízo, trabalhando no prejuízo. Assim como aconteceu, também, acredito que no pátio do Tofariz, eu não sei, mas acredito que também tem esse problema de veículo com impedimento judicial, que é onde o ponto nevrógico desse tipo de atividade. Veículos com impedimento policial também, porque são inquéritos policiais que têm crimes envolvidos, que precisam ser tratados com rapidez e não acontecem. Então, essa situação é uma situação que precisa ser resolvida. Eu acredito que talvez seria o foco para a solução do problema. Com relação ao leilão que o Sr. Sebastião comentou aqui, que tem uma empresa que faz leilão, e existe isso, de fato, hoje não está regulamentado. Existem diversas empresas no estado de Minas que fazem leilões e cobram para fazer esse tipo de leilão. O sindicato não é a favor disso, não. Só que, se não tiver isso, não tem funcionário público para fazer a vistoria, fazer os laudes, montar todas as passas de veículo por veículo, porque você tem que ir lá, tirar foto de veículo por veículo. Você imagina um pátio com dois, três mil veículos. Normalmente, sucata. Tem que ir lá, tirar a copa, imprimir chassi, fazer todo um trabalho de montagem de passas para depois solicitar à comissão de leilão que seja feito o leilão e, aí, sim, partir para o leilão, que também é outra fase, que é um trabalho. E, aí, essas empresas estão atuando hoje de forma... Eu não vou dizer legal, mas sem nenhum amparo legal. E acaba que a administração pública se vê obrigada a aceitar porque não tem funcionalista para poder resolver isso. Não tem como fazer isso. Não estou defendendo ninguém, não. Estou dizendo a realidade. Então, de certa forma, nós temos uma falha que o próprio poder público gera em virtude da falta de regulamentação com relação a essa questão dos leilões. e, por outro lado, nós temos também uma disputa de empresas que operam nesse tipo de atividade, remoção e guarda, e que acabam disputando entre si ali um espaço. E a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela, esse zelo, para poder diferenciar essa situação e tentar resolver da melhor forma. Eu apresentei para os senhores da mesa um relatório onde eu informo o número de veículos que são apreendidos no ano, o número de veículos que saem, com os leilões. E eu gostaria, eu sei que é um pouco fora do foco desse tema, mas que a mesa pedisse, fizesse uma requisição de uma reunião com o Poder Judiciário para a gente tentar solucionar os tribunais, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TRT e Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que a gente consiga uma destinação para esses veículos que têm impedimento judicial. Hoje, são 859 mil veículos que estão nos partos do Estado de Minas Gerais nessas condições, de acordo com o relatório que foi apresentado. A gente fez um levantamento junto à Controla da Diretoria Geral do Estado e nos apresentou isso. E a gente tentar solucionar esse problema aqui, em conjunto, que eu acho que isso ia trazer um alento tanto para as empresas que operam nessa atividade quanto para o Poder Judiciário do Poder Público. E, por fim, presidente, só deixar claro aqui, o sindicato está aberto para qualquer pessoa apresentar denúncia, se precisar de um apoio, um esclarecimento, porque a gente sabe da dificuldade do Poder Público de atender esse pessoal. Hoje, são poucos funcionários para estar atendendo isso e esclarecendo, passando informação. Então, a gente coloca à disposição de quem quiser. O site do sindicato é sindicoguardamg.com.br e aí a gente está lá à disposição. Se precisar, pode contar com o apoio e que a gente pode, sim, estreitar as relações e tentar esclarecer e resolver, solucionar problemas que acho que essas entidades que agregam aí essas categorias estão aí justamente para isso, para trazer, tentar trazer um alento, tentar beneficiar, tentar esclarecer e melhorar, fazer com que o sistema evolua, desenvolva. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Nós estamos de posse aqui do documento que o senhor entregou. Realmente, o número de 891, 358 veículos que estão apreendidos, não é isso? Estão nos pátios, espalhados por todo o Estado, não é isso? Nós vamos pedir aqui à consultoria que levante a legislação específica porque tem questões aqui que envolvem a Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho. Eu posso passar a legislação? Me perdoem a interrupção, mas eu posso passar. É o artigo 328, parágrafo 13º e 14º do Código de Trânsito Brasileiro, que determina o que devem ser feitos os leilões. Tá, mas não é dessa forma simplória do jeito que o senhor está falando. A consultoria vai fazer um levantamento mais detalhado daquilo que nós, no âmbito estadual, podemos fazer. Se a gente puder alterar alguma legislação estadual que facilite, que ajude, nós apresentaremos a proposta. Se for iniciativa de ir a tribunais, nós vamos também, em nome da Comissão de Segurança Pública, mostrar esse relatório e buscar, viabilizar uma solução, porque são veículos que muitas vezes acabam apodrecendo o pátio sem uma destinação. E o Poder Judiciário, muitas vezes, ele pode contribuir se ele tiver serenidade. para isso, nós vamos ao presidente do Tribunal de Justiça. Nós não vamos a um juiz específico de uma comarca. Nós vamos ao presidente do Tribunal de Justiça, vamos procurar aqui a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, para que a gente possa conseguir agilizar essa questão. A presidência passa a palavra. Eu indago aos representantes da Polícia Civil qual será a autoridade que falará primeiro, se é a doutora Andréia Mendes, a doutora Adriana ou o doutor Roberto. A senhora? Doutora Andréia Mendes Abud, vice-diretora do DETRAN, que neste ato representa o doutor Wagner Pinto de Souza. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia, deputado. Bom dia aos outros deputados da mesa, aos demais presentes. Em primeiro lugar, eu queria justificar a ausência do doutor Cleveson. Ele não está aqui hoje porque ele está em Brasília, na reunião, na 65ª reunião da Associação Nacional dos DETRANs. Foi uma convocação nacional que já estava previamente agendada e, por isso, ele não está aqui hoje. E nós estamos aqui representando. A gente vai falar primeiro sobre a questão dos espaçantes. Só um detalhe aqui que a assessoria esqueceu. A senhora é delegada geral de polícia? Delegada geral de polícia. Ok. A gente vai começar falando sobre a questão dos espaçantes. Foi a nossa primeira pauta. E a primeira coisa que eu queria dizer é que o Anderson, ele não está presente aqui agora, mas ele disse que a profissão não é uma profissão regulamentada, é uma atividade. Mas eu entendo, eu acho que todos os senhores vão te convir que qualquer atividade para ser exercida tem que ter um mínimo de regulamentação. A nossa preocupação como DETRAN é dar ao cidadão, à sociedade, um profissional, mesmo que não seja uma atividade que possa ser confiada a alguém para representar o outro. Então, nesse sentido, num breve histórico, os espaçantes antes eram vinculados diretamente ao DETRAN. O DETRAN expediu uma credencial para ele agir, para ele exercer sua atividade, para ele atuar. e, desde 2009, com a edição da Lei nº 18.037, essa competência foi passada às entidades representativas. E daí, eles começaram a se associar. Em momento algum, o DETRAN deixou de descumprir a lei. A lei nº 18.037 disse que o DETRAN cadastraria as entidades representativas. E é claro que o DETRAN, dentro do Estado, para que esse despachante pudesse atuar, necessita que ele comprove que ele está associado a uma entidade, que ele faz parte de uma entidade, porque ele precisa cumprir a lei. Nós trabalhamos cumprindo a lei. Então, a Lei nº 18.037 exige que ele seja que, para atuar nas dependências do DETRAN, ele precisa estar vinculado a uma associação, a uma entidade representativa. Aí não exige o conselho, não, não é? Não exige o conselho, em momento algum. Poderia ser o conselho, o sindicato, tanto que o DETRAN tem quatro associações cadastradas, um conselho e dois sindicatos, e todos atuam da mesma maneira, com os mesmos direitos e obrigações. O decreto que veio ano passado com esse intuito de regulamentar essa atividade, porque, mesmo com a edição da lei, a lei não regulamenta o exercício dessa atividade, não existe a profissão regulamentada. A lei só diz que o DETRAN vai cadastrar as entidades representativas e que as entidades representativas serão responsáveis pela atuação desse profissional. Mas, diante de inúmeras reclamações, de inúmeros processos que a gente tem, até mesmo dentro de delegacias, de atuação, de atuação de despachantes, de transferências que ocorrem dentro das delegacias, dentro dos DETRANs, que envolvem falsificação documental, falsificação de selo cartorário, de documentação, e que passaram pelas mãos do despachante, a gente entende que essa profissão, sim, precisaria de uma... essa atividade precisa ser regulamentada. Não é simplesmente eu ter uma associação e dar a uma pessoa sem o mínimo de qualificação e de treinamento uma credencial para que ele possa atuar como despachante, sendo que ele não reconhece nenhum documento de veículo. Então, eu entendo, o DETRAN entende que é necessário que ele tenha um mínimo de qualificação para exercer essa atividade. Então, nós não entramos no mérito do que cada associação, cada conselho, cada entidade sindical exige desse profissional, mas ele precisa de ter um mínimo de atendimento. Então, nós entendemos que esse decreto veio no sentido de regulamentar. Então, quando o decreto veio e disse que só seria reconhecido como entidade representativa de despachante os conselhos, o DETRAN, o DETRAN, a princípio, o que o DETRAN fez? Nós recebemos um decreto do governador, nós temos que cumprir o que está regulamentado nesse decreto. Então, nós notificamos todas as entidades, inclusive o conselho, todos foram, porque, além dessa previsão, o decreto fez outras exigências. Ele fez exigências de que aquele profissional tivesse um mínimo de treinamento, de qualificação para exercer essa atividade. Então, o DETRAN notificou todas as empresas, inclusive a Desdoc, que, por força de uma liminar no mandato de segurança, estava garantido o direito dela de atuar, mas, em momento algum, o DETRAN deixou de que qualquer empresa atuasse em razão desse decreto. Nós notificamos as empresas para que elas se adequassem ao decreto. E, nesse espaço de tempo, com todos esses questionamentos que começaram a existir, hoje nós estamos aguardando um posicionamento da Advocacia Geral do Estado acerca da constitucionalidade desse decreto. Então, como essa medida preventiva, nós não deixamos que nenhuma entidade, seja ela associação, sindicato ou conselho, deixasse de atuar no DETRAN. E que todo esse nosso trabalho, na intenção de regularizar, eles disseram que... Doutora Andréa, é só para complementar aí a preocupação que vocês tiveram, os senhores e as senhoras tiveram no DETRAN, de ir até a AGE, aqui também nós apresentamos um projeto de resolução para assustar os efeitos do artigo 1º, do decreto que dispõe sobre a regulamentação, porque nós entendemos também que eles exorbitaram o governador. Eu até comentava aqui com o deputado doutor Elie Grillo, infelizmente, que é intimês, que seja um decreto de um governador bandido, que é o caso do Pimentel. Então, o grife é nosso, viu, doutora? Fernando Amado Pimentel, um verdadeiro bandido que passou aqui pelo Estado de Minas Gerais. A senhora continua a balada. Deputado, nós recebemos no DETRAN o pedido de nota técnica acerca desse projeto de resolução para assustar os efeitos do decreto e, inclusive, o DETRAN deu a nota favorável. Eu, até, pessoalmente, acho que não o decreto inteiro, porque o decreto tem uma regulamentação, eu acho cabível. Não, é só o artigo primeiro, é só exatamente no ponto. Nós também fomos cirúrgicos na apresentação. Porque eu acho que essa profissão precisa, sim. E o DETRAN quer atuar como parceiro do despachante, mas eu acho que o principal é que eles também se organizem. A gente tenta dar ao cidadão, dar à sociedade uma garantia para que ele contrate um profissional idôneo que possa confiar a ele a atuar em nome daquela pessoa perante o DETRAN. Então, por isso, o DETRAN dispõe no site de todas as entidades, inclusive as associações. Nós não estamos descumprindo, nós não estamos cumprindo o decreto em razão, não deixamos que nenhuma associação deixasse de atuar. consta no nosso site de todas as associações, sindicato e o conselho. E também os despachantes possuem um sistema que eles acessam no DETRAN em que nós colocamos todos os despachantes que estão ativos e os que estão inativos. Porque quando o cidadão é lesado por um despachante, ele não procura o conselho, ele procura o DETRAN. Porque ele liga aquela profissional, aquela atividade ao DETRAN. Então, nós é que temos que notificar a entidade representativa para que ela tome providências. Porque o cidadão procura o DETRAN buscando essa solução. Então, quanto à questão dos despachantes, eu acho que a gente agora está aguardando. Então, o decreto não é de autoria do DETRAN. O doutor Rafael não disse que a associação não é entidade representativa. O doutor Rafael disse que o decreto diz isso. Ele fez uma interpretação para o diretor do que o decreto dizia. Então, o decreto dizia, realmente, o decreto diz isso. Então, essa é a questão. Mas que o DETRAN não tem, não tem essa... Nós precisamos do despachante para atuar. Mas nós precisamos de um despachante como atividade regulamentada. Nós não podemos acatar quanto a essa questão de valores que são cobrados dos despachantes. Nós não temos, não é da nossa competência. mas nós também não achamos correto que um despachante possa, pelo celular, por uma mensagem, por um e-mail, receber uma credencial. O que a gente sabe que acontece com algumas associações, porque nós já tivemos a experiência. Nós cumprimos a lei, mas a gente sabe que tem associação que, se os senhores ligarem e falarem que querem ser um despachante, ele vai falar, deposita que eu te mando a credencial amanhã. E não tem nenhum treinamento. E a gente sabe que isso acontece. E hoje, cada dia maior, está esse número de fraudes, de documentos fraudulentos, autenticações falsas de cartório, selos falsificados de documentos que passaram por despachantes. Presidente, quanto à questão dos despachantes, alguma pergunta? Eu, com relação às denúncias que foram feitas aqui, durante todo o desenrolar, nós gostaríamos que a senhora estivesse bem atenta para poder levar isso ao diretor do DETRAN e à corrigedoria. Com certeza. Porque o diretor do DETRAN tem a responsabilidade de afastar servidores que estão aqui sendo denunciados, obviamente, obedecendo o devido processo legal. Não é o caso, e esse aí é um assunto que, inclusive, nós vamos cobrar. Nós aprovamos aqui, aportamos um requerimento e aprovamos o requerimento, no caso do delegado Claudio Hutt, que foi flagrado numa questão do telefone, envolvendo também o nome do DETRAN novamente. Nós solicitamos à Polícia Civil a disponibilidade dele cautelar. Esse delegado não pode ficar no DETRAN. Ele não pode. Em hipótese nenhuma, ele não pode ficar no DETRAN. Ele tem que ficar à disposição da corrigedoria enquanto o inquérito seja concluído, o processo administrativo e o inquérito. porque foi uma vergonha para Minas Gerais ouvir. Eu não tenho essa informação ainda se ele saiu ainda. Quem sabe... Não, ainda não saiu. Pois é, a informação que eu tinha é que ele ainda estava constando como lotado no DETRAN. E as denúncias que foram feitas aqui, doutor André. A senhora, por gentileza, a senhora está vendo que é grave, são graves as denúncias, essa questão do mapa, essa questão... Eu não precisei nem provocar. A senhora viu que a palavra máfia saiu aqui espontaneamente. Mesmo que, às vezes, a pessoa não consiga, talvez, conceituar melhor, mas ela sabe que tem algo muito grave acontecendo e agentes públicos estão sendo favorecidos. Isso é fato. Isso é fato. Então, essa preocupação aqui, a senhora é vice-diretora do DETRAN e a senhora precisa sentar com o doutor Cleiberson e mostrar para ele, olha, a situação está se agravando, mais denúncias foram aportadas da Comissão de Segurança Pública e ele precisa tomar providências. É óbvio que, com as notas que está aqui gráficas, a senhora vai receber, a corrigidoria vai receber, a promotoria de patrimônio público vão receber. Então, certamente, o Ministério Público vai fazer uso da palavra daqui a pouco. Nós precisamos tomar providências. Nós não podemos, diante de denúncias tão graves, sendo transmitida para mais de 400 municípios ao vivo, que o cidadão que paga o meu salário, paga o da senhora, o do Cleitinho, o deputado Cleitinho Azevedo, do promotor e de todos nós, agentes públicos, porque a gente não toma providência. Nós temos que ter, no mínimo, um pouco de respeito para com o cidadão pagador de imposto. Então, nós temos que tomar providência. Essa é a preocupação que eu deixo aqui, claro, para a senhora, enquanto vice-diretora do DETRAN. Antes de passar a palavra para o doutor Roberto, quanto à questão dos pátios, a outra pauta dessa audiência, o processo de credenciamento dos pátios é regido por um decreto e por uma portaria do diretor do DETRAN. Em razão da extensão territorial do nosso Estado, todo esse processo é um processo complexo, minucioso, criterioso, ele é feito nas regionais. Nós temos mais de 70 regionais no Estado e toda essa apuração desses requisitos do decreto e da portaria são feitos pela equipe da delegacia regional. Então, quando nós recebemos na capital esse processo, nós recebemos esse processo com a aprovação de um delegado de polícia que vistoriou e que atendeu todos os requisitos do processo. Então, se a gente recebe denúncias, a atuação da capital, se a gente recebe denúncias, como foram feitas aqui, de que existe essa atuação, nós estamos lá, a Corregedoria está também atuando nesse sentido, mas nós precisamos receber essas denúncias dentro do DETRAN ou na Corregedoria, nós recebemos através de ouvidoria e todas as denúncias que são recebidas são apuradas, seja através de processo administrativo, com suspensão, com descredenciamento. Doutora Andréa, a senhora vê que quando a senhora falava, a Carla Espanhola fazia um aceno de cabeça contrário à afirmação da senhora. A senhora vê a gravidade, ela entende que as denúncias que foram levadas por ela e por outros ao DETRAN e à Corregedoria não obtiveram a resposta nomínio satisfatória. Nós temos aqui ainda um delegado de Heral de Polícia aposentado, que é o doutor Antônio Cardi Faria, que trouxe outras denúncias aqui gravíssimas, inclusive com relação a esse assunto. Por isso que eu estou falando para a senhora e estou ressaltando novamente, as denúncias não param de chegar em relação ao DETRAN e providências enérgicas têm que ser tomadas, porque se não forem tomadas, eu vou sair dessa audiência aqui mais tarde, estarei com o presidente da Assembleia falando para ele, falou, olha, a continuar essas denúncias não há outro mecanismo a não ser uma comissão parlamentar de inquérito, porque aí nós temos uma estrutura de sete parlamentares e eu já digo de antemão para a senhora, de antemão, ouviremos as pessoas, mas imediatamente, que é o que eu gostaria que a Corregidoria Geral da Polícia Civil fizesse, tem a denúncia, tem fundamento da denúncia, fez a apuração preliminar, ouviu pessoas, a acusação é séria, não tem conversa, é servidor público, e é servidor público, quebra de sigilo bancário, fiscal e pedido de evolução patrimonial para saber, porque, a senhora não está tendo aqui um cidadão do povo comum, só está tendo um delegado de polícia trazendo denúncias gravíssimas, o deputado Elegrilo trouxe aqui na semana passada a taxa de urgência, quer dizer, essas coisas não podem ser tratadas aqui sem que haja uma resposta, então eu estou interrompindo a fala da senhora novamente, para dizer e para insistir, há denúncias gravíssimas que não param de chegar em relação a este conjunto da obra, da audiência pública da semana passada e desta semana, o doutor Roberto e a doutora Adriana estavam aqui semana passada, os requerimentos já foram encaminhados, não sei se chegaram ainda, porque, infelizmente, os senhores e as senhoras sabem como é que funciona a burocracia estatal, tem hora que ela é mais lenta, ontem mesmo eu pedi ao presidente para agilizar isso, mas as denúncias são graves, então eu faço novamente um apelo à senhora, a senhora leve a preocupação deste deputado ao doutor Cleveson, ao chefe da polícia civil doutor Wagner e ao corregedor geral da polícia civil, que são as três autoridades neste momento que podem tomar providências enérgicas e imediatas em relação às denúncias que estão sendo aportadas aqui. Antes de passar a palavra para o doutor Roberto, eu queria falar sobre a questão de leilão de veículos, que a questão não é tão simples assim. No ano de 2018, nós leiluamos mais de 66 mil veículos em 312 leilões realizados no Estado. O procedimento é complexo. O doutor Faria disse aqui que nós temos milhares de veículos com impedimento judicial. com a alteração do artigo 328 do Código de Trânsito em 2016, realmente veio o entendimento de que o veículo com 60 dias poderia ser leiloado e a autoridade judiciária deveria ser notificada. À época da vigência da lei, nós estivemos no Tribunal de Justiça com o Corregedor Geral de Justiça para tentar um canal mais próximo no sentido dessa dificuldade que nós temos de leiloar veículo com impedimento judicial. Nós fizemos umas tratativas, foram feitas circulares para todas as comarcas no sentido de que quando recebessem a notificação do DETRAN relativa ao interesse ou não do veículo no processo judicial que comunicasse o DETRAN. Nós não temos tido muito êxito nessas respostas, mas o DETRAN tem esse contato direto e não é fácil. E não é simplesmente porque a lei nos diz, porque o artigo 328 nos diz, passados 60 dias, se a autoridade judiciária não se manifestar, o DETRAN vai leiloar o veículo. Nós vamos leiloar, mas tem um outro dispositivo que diz que eu tenho que entregar o veículo ao rematante sem nenhum ônus e eu não consigo tirar o Renajude. O impedimento judicial é o Renajude, ele só é tirado pelo próprio juiz. Então, eu não posso passar o problema para o cidadão entregar um veículo leiloado com impedimento judicial. Então, isso é realmente um problema. Mas, mesmo assim, a gente sabe que é um processo complexo porque é um volume muito grande. Mas a gente tem trabalhado nisso junto ao Poder Judiciário nesse sentido também. Ok, doutor? Obrigada. Passo a palavra ao doutor Roberto Alves Barbosa, Júnior, delegado-chefe da Divisão e Controle de Ciretrans. O senhor tem a palavra. Bom dia, presidente da Comissão de Segurança, deputado Sargento Rodrigues, pessoal na qual eu também cumprimento o deputado Cleitinho, o deputado Elegrilo, meu amigo, e o representante do Ministério Público que se faz presente e todos os demais membros aqui dessa reunião onde hoje tratamos desse assunto em específico na minha área da Divisão de Controle de Ciretrans. Vou tentar ser o mais breve possível, o mais direto possível, para que a gente não perca tempo com legislações, com falácias, sendo que elas não vão ser diretas para resolver o problema ou para tentar esclarecer o problema. A respeito da fala do doutor Faria, eu conheço ele de nome, é um delegado aposentado, com uma reputação ilibada na época em que atuou como delegado, admiro ele como profissional, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas eu gostaria só de esclarecer que o procedimento administrativo que descredenciou parte dele foi instaurado em 2014, se não me engano, e concluso na gestão anterior. Passou apenas para apreciação do diretor DETRAN e do chefe de polícia atual o processo administrativo pronto. Então, eu em momento algum atuei em nenhuma das fases do processo administrativo que descredenciou o pátio do doutor Faria. Além disso, tem outros três processos administrativos instaurados em andamento, onde eu solicitei junto à CATE, ao nosso setor administrativo, um posicionamento possível até pelo arquivamento, até pela perda do objeto, porque se o pátio foi descredenciado, não há motivo para três processos administrativos continuarem em tramitação num pátio que não está em funcionamento. Então, eu gostaria de esclarecer esse fato, que não teve atuação minha direta nesse processo administrativo, onde o doutor Faria fez a sua reclamação e suas considerações. a respeito do leilão à restrição judicial, realmente o Renan Júdi e o doutor André acabou de falar, nós temos a dificuldade, é uma dificuldade que enfrentam não só os pátios do interior como da capital, onde você não pode passar por um arrematante um veículo que ele não vai nunca conseguir transferir. Então, a crítica vai recair no Detran e não no Poder Judiciário. Tratativas estão sendo feitas, por escrito fizemos as reclamações e os entraves que a comissão de leilão tem para conseguir realizar um leilão e colocar o veículo liberado para o arrematante, um deles é a restrição judicial, esclarecendo quanto ao seguro que o doutor Faria citou, esse seguro é exigido no decreto, é o artigo 7, inciso 8. Então, esse seguro é amplo, ele fala sobre a obrigatoriedade de um seguro para todos os pátios, para que ele possa ser credenciado. E assim era feito. Porém, o doutor Faria ele verificou, o pátio dele verificou que o seguro não abrangia na sua totalidade aquilo que era previsto no decreto. Ou seja, não existia nenhuma empresa seguradora que realmente atendesse aquele artigo 7, inciso 8. Ele atendia parcialmente, quase que na sua totalidade, mas não na sua totalidade. Então, o que nós entendemos? O artigo 40 do mesmo decreto é muito claro. Ele complementa a questão do seguro, porque ele diz a atividade do credenciado é desempenhado por sua conta e risco, devendo responder por todos os danos, prejuízos ou sinistros ocorridos com os veículos que se encontrem sob sua guarda. Então, o que nós entendemos? O seguro praticado no mercado hoje é válido, ele não contempla na totalidade do decreto, porém, o artigo 40 já diz que aquele que exerce atividade de parte tem que acar com qualquer outro prejuízo causado ao arrematante, ao proprietário do veículo anterior, pelo artigo 40. Então, ninguém ficou descoberto de garantir o seu direito de garantir o seu dano. É um artigo que está no decreto do ex-governador e não tem como nós mudarmos pelo DETRAN. A gente tem esse entrave porque é um decreto governamental. A respeito da suspensão imediata, que também foi citado por Alfenas e por Poços de Caldas pelo doutor Farias, a minha concepção pautada no decreto e na portaria é a ampla defesa do direito do contraditório. Porque é muito simples chegar a um ofício de um regional, mandando a suspensão imediata, sem que ele, no mínimo, apresente uma defesa ou que ele seja notificado. E é esse o procedimento que eu tenho adotado desde que eu assumi a DGC esse ano. Então, é respeitando exatamente o contraditório e a ampla defesa. Não é para beneficiar o pátio A ou o pátio B. Tanto é porque nessa situação poderia estar o senhor Sebastião como poderia estar a senhora Carla. A respeito do pátio da senhora Carla, ela me procurou por duas vezes, as duas vezes ela foi recebida, a primeira com uma comitiva e um representante de um deputado, perfeito? E ela realmente passou os problemas que ela estava enfrentando em Carmo do Rio Claro. Aí eu orientei ela que os leilões realizados no interior são feitos pelas comissões de leilões do interior e não da capital, mas que a capital dá suporte ao interior quando solicitado. a senhora Carla alegou que ela não teria condições de fazer o leilão em Alfenas em decorrência dos problemas que ela teve com o delegado regional de lá, o atual delegado regional responsável pela comissão. Carla não pode fazer esse tipo de intervenção. E também pelo delegado regional que ela falou que não faria com ele e não faria naquela regional. Enfim, e que os veículos dela, a maioria eram veículos já sucatas para adquirir esses veículos, arrematar esses veículos, as empresas teriam que ser credenciadas na lei hoje que controla a venda de peças ilícitas no Estado e que na região dela ela não teria empresas para efetuar essas compras. A tratativa que eu fiz com ela, que ela me passasse os veículos, os lotes, o que ela tivesse aprendido no pátio dela e que a gente, por Belo Horizonte, auxiliaria o leilão dela e tentaria captar compradores credenciados pelo Detran para a compra de peças e indicasse, noticiássemos junto a essas empresas para elas pudessem ir à Câmara do Rio Claro e efetuar a compra porque são as credenciadas que podem efetuar acabando com o comércio clandestino. Fato que ocorreu. Na segunda vez que eu atendi a senhora Carla foi quando ela compareceu com o senhor Sebastião e também reclamou da questão do credenciamento porque o credenciamento ele perdura por dois anos e ela alegou que vem sendo um ano e ela já estava sendo questionada de novo, porém, pelo artigo, se não me engano, 26 do decreto ou da portaria aqui, ele fala que ele conta a partir do momento do pedido de recredenciamento e o pátio dela ficou pendente de alguns documentos que não foram enviados à regional e a regional não enviou esse atestado. Então, houve realmente essa demora, mas nós só renovamos o credenciamento do pátio quando nós temos toda a documentação em dia e todos os atestados emitidos pelo regional. Sem isso, nós não credenciamos o pátio. Doutor Roberto, as circunscrições regionais de trânsito estão subordinadas à divisão de controle de Siretran? Subordinam? A Siretran, sim, mas as decisões, não. As decisões são pautadas pelos decretos e pelas portarias. Ou seja, a decisão do delegado regional tem que ser pautada na legislação vigente. No caso... E com relação às denúncias que foram feitas, que ficou escancarado, do favorecimento do mapa, porque isso aqui ficou muito escancarado, a denúncia feita aqui, por exemplo. Há um favorecimento. Doutor Cleitinho, também concorda comigo aqui? O delegado regional recentemente instaurou o processo administrativo contra o pátio mapa, pedindo liminarmente a suspensão do mesmo. Eu retornei por ofício a resposta ao delegado regional, recebendo a notícia da instauração do PA e solicitando que ele fizesse as medidas preliminares. seria uma notificação prévia e uma notificação para que ele adequasse aquilo que estivesse irregular e que ele fosse, apresentasse uma defesa prévia, que eu acho que é o mais justo para todos os pátios do estado de Minas Gerais, independente de quem seja. Isso aí, doutor. Da mesma forma, não querendo cortar o senhor, ontem aportou um outro ofício desse mesmo delegado regional, onde ele noticia a instauração de um processo administrativo contra o pátio da senhora Carla, eu não sei se é de conhecimento dela, onde foi feita uma visita pela comissão da regional de Alfenas, onde ele pede também a suspensão imediata do pátio. E eu, da mesma forma, tenho que responder. Ela foi notificada, apresentou defesa prévia, ela teve motivo para se defender, porque, na alegação dele, ela fez uma transferência de todos os veículos de um pátio para um outro local não credenciado. Então, todas as tratativas minhas são feitas de forma igualitária. Doutor Roberto, já que o senhor respondeu a outra parte, o questionamento feito por esse presidente não é em relação à questão de regulada administrativa que deve ser sanada, e aí o delegado atuou de forma, eu estou falando, de favorecimento ao mapa. É, não existe. Porque a denúncia aqui, ela é muito grave. A palavra utilizada foi máfia. Porque lá existe uma máfia em que o mapa é favorecido e favorecido exatamente pelos agentes públicos. Leia-se, representantes da polícia civil lá na regional de Alfenas. É uma denúncia muito grave. E está envolvendo o mapa. Perfeito. Então, essa denúncia e que aqui foi corroborada por outras pessoas. Aí a pergunta que eu fiz tanto ao Sebastião quanto à senhora Carla foi se eles tenham formalizado alguma reclamação ou denúncia. E a senhora Carla falou que já teria comparecido à corrigidoria de polícia e feito a reclamação. Então, ela já formalizou ao órgão competente. E agora fez aqui, perante a comissão, com o senhor presente e com a vice-diretora do Detran. Caso ela não tivesse feito, possivelmente nós formalizaríamos ou encaminharíamos ela à corrigidoria que é o órgão próprio para fazê-lo. Para investigar a parte administrativa. E não o Detran. A nossa parte administrativa quanto ao credenciamento e renovação ou descredenciamento. Então, como a senhora Carla já informou naquele momento que ela já teria feito a reclamação junto à corrigidoria, a notícia já estava feita ao órgão competente. Então, eu acho que não houve omissão por parte do Detran ou da Polícia Civil. O que foi feito pela corrigidoria, eu não tenho atribuição para isso, até porque não sou lotado naquele órgão. Mas eu vou insistir novamente no mapa. mas se o Detran tem um processo administrativo. Pois é, se o Detran toma conhecimento que este cidadão, que essa instituição mapa está sendo favorecida, também deve tomar uma iniciativa em relação ao assunto. Nós temos a corrigidoria, porque eu sou também do ramo, não é, doutor? Sim, inclusive todas as leis que passaram aqui da Polícia Civil, eu fui relator de todas elas, de 99 para cá. Todas. Todas elas eu fui. Inclusive, eu fui o deputado que acabou aqui definitivamente com o chamado, o quadro suplementar, o famigerado quadro suplementar, que era a Lei Complementar 23 de 1991, que impedia que o senhor, que é a doutora Andréia, que é a doutora Adriana, pudesse ascender na carreira, porque matava e asfixiava a Polícia Civil. Então, eu tenho conhecimento das atribuições de competência do Detran e da corrigidoria. Agora, no âmbito da correção, a corrigidoria fará. Mas, no âmbito, se há uma suspeita de favorecimento desse mapa no tocante de acreditamento e a atuação dele, ela reflete diretamente nesse processo administrativo que o Detran tem competência. Então, nesse aspecto, eu queria deixar isso aqui pontuado para que as providências também fossem tomadas. No ano passado, o Pátio Mapa recebeu a visitação da comissão da DCC, onde, após vistoria, ele teve as suas atividades suspensas. Perfeito, Sebastião? Ele teve as suas atividades suspensas por algumas irregularidades. Foi notificado e o delegado da Ciretran de Alfenas expediu um documento positivando o Pátio para que voltasse as atividades. Esse documento me foi cobrado recentemente pelo doutor Tiago e já foi enviado a ele. Ou seja... Quem emitiu esse documento? O delegado de Alfenas. De Alfenas? De Alfenas. Depois da vistoria do Pátio que o Pátio Mapa foi suspenso. Só lembro o ano? Ano passado. Então, foi a administração anterior, eu não estava à frente da DCC. Mas é por isso que eu estou querendo saber o ano. Eu só estou entendendo exatamente o porquê da minha pergunta. Aí que eu fiz. O doutor Tiago, quando me questionou, eu imediatamente enviei cópia do documento comprovando que não foi a DCC que recredenciou o Pátio ou que voltou às atividades do Pátio Mapa. Mas sim um documento avalizado pelo delegado de Alfenas dizendo que o Pátio já teria cumprido ou sanado as suas irregularidades. Então, é algo que, às vezes, o seu Sebastião não sabe, por isso que, na fala dele, ele constou que a DCC teria voltado às atividades, mas, na verdade, foi através de um ato direto da Delegacia Regional de Alfenas através de um delegado. Só para esclarecer esse fato. Segundo fato, nós estamos instalando, estamos em projeto final do leilão virtual, onde nós conseguiríamos agilizar a questão do leilão no estado de Minas inteiro, agilizar as fraudes e qualquer tipo de interferência que tenha de terceiro no leilão. Esse leilão é o mesmo que é utilizado pela Secretaria da Fazenda, até porque foi desenvolvido pela Prodeng, pela CEPLAG, a CEPLAG já está utilizando e é o mesmo que vai ser utilizado na plataforma do Detran. Então é uma forma também de sanarmos qualquer problema e agilizarmos os leilões. Nós sabemos as dificuldades dos pátios superlotados para que ele continue a atividade fim dele, que é a apreensão, remoção de veículos, ele tem que ter os veículos leiloados que estão lá há muito tempo. A respeito de Poço Fundo, Dr. Celso, Dr. Simões, eu não tinha conhecimento, me foi falado agora na audiência. Gostaria de dizer que as empresas preparadoras de leilão já estão, já tem uma minuta dessa portaria junto à promotoria ao digno promotor de justiça que se encontra, não é ele, mas é outro colega dele que está analisando. Ele já fez a apreciação preliminar, onde ele entendeu como correta a questão de credenciamento ou de legalização da atividade da empresa que prepara o leilão e da atividade do leiloeiro que já existe pelos conselhos através de um sistema randômico, seria randômico, não seria indicação o leiloeiro. E a questão das empresas que preparam o leilão, separando o in-law, se fotografando, ela seria através de uma contratação entre pátio e entre a empresa. É uma atividade privada onde o Detran não pode interferir. isso não impede que as Ciretrans realizem Detran sem a utilização dessas empresas. Não é obrigatório a utilização de empresas preparatórias de leilão se a Ciretran assim o fizer e assim preparar o leilão para a realização de leilão. Deixo bem claro isso, que o Detran não interfere no mercado privado onde envolve essas empresas. E esse caso já está sendo estudado pelo Ministério Público quanto à legalidade ou não desse fato. O último fato que me deixou chateado e, na verdade, eu gostaria de esclarecer é o seguinte. Nós vivemos em reuniões. O nosso setor atende quase 90 regionais. Nós temos 443 pátios cadastrados no Estado e aqui nós visualizamos as reclamações de três pátios. Claro que nós temos outros pátios com problema, nós temos mais PAs instaurados, aproximadamente 20 PAs instaurados contra pátios tanto do interior quanto da capital, onde eu prezo sempre pela ampla defesa e o contraditório. E aqui uma pequena parcela que se diz prejudicada, eu acredito que realmente possa ser prejudicada. Eu deixo bem claro que eu sempre os atendi quando foram ao Detran, eu jamais recusei atendê-los tanto ao senhor Sebastião quanto à senhora Carla. O que acontece é que o senhor Sebastião ligou no meu setor e a minha secretária informou que ele agendasse uma reunião porque eu já estava em reunião naquele dia. Aí ele retornou à ligação e falou em outro nome. Fala que é o Matheus. Coisa assim. Eu estava saindo para a reunião com o chefe do Detran e falou, doutor, quer falar com o senhor? Eu falei, quem que é? Ele falou que é o Matheus. Eu falei, pronto, alô, quem está falando? Ele falou, é o Sebastião, o Juninho, de Alfenas. Aí eu achei que ele não foi leal e cortesco comigo da forma que ele usou. É difícil de usar o nome de terceiro. Poderia ter usado João, Roberto, que é o nome do meu pai, etc. Eu falei, eu acho que não é essa a forma porque vai me atrasar para uma reunião agendada com o chefe. Passei imediatamente para alguém da Siretran e falei, conversa com o Juninho, pede para ele agendar que eu vou atendê-lo. Enfim, o Juninho veio do mesmo jeito a BH, mesmo sem o agendamento, e mesmo assim eu atendi. Não é fato? Não deixei momento algum de atendê-lo. E, no final, chamei a atenção dele dizendo que ele não precisava de usar nenhum artifício infantil ou mentiroso para deixar de ser atendido por mim. Que, no dia que ele marcar essa reunião comigo, ele sempre seria atendido. Ele ou qualquer dono de pátio, doutor Faria, qualquer outro proprietário de pátio, sempre foi atendido, representante de deputados, sempre atendi. Eu só peço para que faça uma agenda porque a agenda nossa é lotada. É só isso. E foi uma fala que o Juninho me pediu desculpa no dia. Eu falei que não teria problema, que foi um ato mais inocente dele do que maldoso, mas que eu não achei leal fazer isso comigo porque eu sou uma pessoa que atende todo mundo e tem minhas portas abertas. Se alguém quiser dizer que foi ao Detran e que eu nunca atendi, então que faça realmente por escrito porque eu quero ser questionado sobre a veracidade desse fato. E coloco à disposição para que a DCC continue à frente dessa Comissão de Segurança Pública para melhorar o nosso serviço. Sabemos que eles não são perfeitos, sabemos as falhas e estamos aqui para corrigir. Agradecemos ao Dr. Roberto. Indago à Dra. Adriana Patrícia, se ela já foi contemplada com a fala dos dois representantes aqui. Como acenou aqui, deve ser um tempinho pequeno. Com a palavra, a Dra. Adriana Patrícia Cortopassi Coelho, assessora jurídica, delegada de polícia, assessora jurídica do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. A senhora tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde, demais componentes da mesa e aqueles que participam dessa audiência pública. Preliminarmente, gostaria de agradecer a intervenção do deputado João Leite e também do senhor diante da manifestação da entidade que, inclusive, foi atendida dia 31 de janeiro deste ano com os seus representantes e que não concordaram com a manifestação jurídica que está prevista em lei. Então, senhor presidente, só complementando a fala da Dra. Andréia, que teve o decreto em setembro, a Desdoc teve a liminar e, dia 27 de 11, essa entidade, ela pediu para descredenciar, para cumprir o decreto em relação ao CRDD, por ser uma entidade, uma associação privada. Entretanto, ela não pediu para descredenciar as demais associações privadas, ou seja, exigindo, assim, da administração pública um posicionamento parcial. Não obstante, quando a nova gestão, ciente desse decreto, da medida liminar, foi reaberto o processo para notificação, adequação ao decreto, devido ao princípio da legalidade, para poder atender o devido processo legal e proteger o cidadão. Todas as entidades foram notificadas, sendo que, senhor presidente, o fato da associação estar com a liminar, ela, sim, foi notificada para adequar, porque a liminar tem caráter precário. Então, ela precisa, diante de ser oportunizada também, porque, se essa liminar, ela vier, ela não for procedência confirmada no mérito, a entidade iria questionar que ela não foi oportunizada, que não foi notificada. Logo depois, senhor presidente, 14 de março, essa mesma entidade alegou a inconstitucionalidade do decreto. Ora, dia 27 de novembro, ela fala que o decreto tem que ser cumprido e, logo depois, em março, ela fala que o decreto é ilegal. Então, ela vem com dois posicionamentos diferentes, exigindo posicionamentos contrários da própria administração pública. Diante dessa celema, como o doutor André ressaltou, e para cumprir o princípio da unicidade, da representação e consultoria jurídica, e, de acordo com o artigo 132 da Constituição Federal e 128 da Constituição Estadual, foi remetido à AGS, senhor presidente, para que indique para a administração como que se deve proceder no cumprimento desse decreto. Não obstante, também tem o projeto de resolução do senhor presidente para assustar esses efeitos, de forma que, atualmente, nenhuma entidade de classe que represente os despachantes está sendo prejudicada, e o DETRAN vai cumprir o que foi decidido, se for pela GE, se for pela decisão de mérito como causa de pedir a ilegalidade do decreto ou até mesmo a resolução dessa casa. Espero que eu te informasse, senhor presidente. Obrigado, doutora Adriana. Presidência, doutor Zé Carlos. A gente segue essa ordem aqui porque, dentro daquela lógica mesmo que o senhor sabe, se o judiciário estivesse aqui, falaria depois do senhor. mas, com satisfação, a gente passa a palavra e o senhor precisava também ouvir todos, o senhor compreender a dinâmica dos trabalhos e entender a dimensão, ora, as denúncias, ora, o órgão público e o MP, como fiscal da lei, e peça fundamental aqui para que a gente possa ver os atos, o resultado da audiência também ter um final propositivo. doutor José Carlos Fernandes Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, representando este ato, o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador de Jornal da Justiça. O senhor tem a palavra. Sargento Rodrigues, deputado, sargento Rodrigues, deputado Cleitinho, aqui até há poucos instantes estava o deputado estadual Eliandrade, que é o majoritário da majestosa cidade de Uberaba, nós dois somos de lá, daquela cidade, e porque eu tenho um apreço imenso, senhoras e senhores, senhores delegados de polícia, aqui representando o doutor Wagner, chefe da Polícia Civil, pela análise da exposição que todos aqui fizeram, na minha compreensão ficou de que em relação aos pátios, ao credenciamento dos pátios, nós teríamos uma insurgência no sentido de haver irregularidades na execução do credenciamento ou na fiscalização destes. Esse seria um ponto. A insurgência quanto à regulamentação propriamente dita, o único ponto que se foi trazido aqui, que verifiquei, foi o doutor advogado que se apresentou em relação a um ponto bem específico relacionado aos seguros. Não é isso? Pois bem, então nós temos uma situação, na verdade, então aqui são situações pontuais de que não estaria tendo a devida fiscalização ou estaria havendo favorecimentos ou perseguições, entre aspas, aqui estou usando aqui uma síntese, quando da análise dos credenciamentos e da fiscalização, credenciamentos e descredenciamentos. Já em relação ao aspecto dos despachantes, em síntese ao que percebi, nós estamos diante de uma situação de inconformismo com o aspecto do decreto do senhor, então, governador, no sentido de restrição a algumas possibilidades de cadastramento. Mais especificamente, o que teria provocado toda essa insurgência seria aquela clave da ação a associações. Vou, então, fazer uma abordagem dos dois pontos, só que começando pelo final, vamos inicialmente em relação aos pátios, a questão do credenciamento. Antes de mais nada, também, cumpro-me aqui registrar aqui as excusas do senhor procurador-geral de justiça, doutor Antônio Sérgio Toné, que, infelizmente, não pôde aqui atender ao convite, em razão do assoberbado volume de compromissos que está sob seus ombros na data de hoje. Pois bem, chama a atenção dos senhores que, em 13 de outubro de 2017, o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, a pedido da 17ª Promotoria, expediu a nota técnica 32 de 2017. Em suma, a conclusão dela foi a seguinte, acerca do tema proposto, conclui o Centro de Apoio Operacional. É uma consulta, isso é uma nota, não tem caráter vinculante, o órgão de execução ou qualquer outros órgãos internos do Ministério Público podem provocar os centros de apoio sobre determinados temas específicos em que pedem um estudo do Centro de Apoio. No caso, aqui foi o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público. Nesta nota técnica, era a respeito do credenciamento de leiloeiros que se experimentava no momento, o CAU-PP soltou as três conclusões. Ser irregular no posicionamento do Centro de Apoio Operacional. Ser irregular o procedimento operacional padrão para leilões do DETRAN no tocante à previsão de possibilidade de particular ser nomeado como leiloeiro por livre indicação de juiz de direito sem respeito aos comandos da Lei 866-93, que é a lei de licitações. Item B, outra conclusão. Ser, em regra, imprescindível a contratação de leiloeiro à realização de licitação pelo ente público estadual ou municipal da administração pública direta ou direta em consonância com os princípios que regem a administração pública em esculpidos na Constituição Federal, em especial os da isonomia, da impencialidade e da eficiência. Ser, outra conclusão, terceira, ser possível a designação de servidor público para exercer as funções de leiloeiro administrativo em leilões do DETRAN de Minas Gerais em conformidade com o artigo 53 da lei 866 barra 83, 93. No entanto, não se admite nessas potes que a transação seja onerada com o pagamento ao servidor público pelo exercício da função de leiloeiro da comissão prevista no decreto federal 21, 982 de 32, que é o que regulamenta a atividade do leiloeiro. Pois bem, eu vou repassar a entregar à presidência da comissão o texto dessa nota, que é inclusive um documento de natureza público. Pois, muito bem, em 18 de outubro do ano passado, foi expedida uma nova nota técnica do Centro de Apoio Operacional, também a pedido da 17ª Promotoria de Justiça, em complementação ao do trabalho que está fazendo de investigação no devido procedimento. Vou só ler só as conclusões para não gastar o tempo dos senhores. nessa outra, agora, é uma complementação daquela primeira nota. Primeira conclusão do CalPP, tanto o leiloeiro como o proprietário do pátio credenciado possuem vínculos com a administração pública, embora títulos diversos. O primeiro, o leiloeiro, é particular em colaboração com o poder público e o segundo, o credenciado do pátio, é concessionário de serviços públicos. Desse modo, a relação estabelecida entre eles não pode ser considerada exclusivamente privada, pois ambos recebem os influxos de normas de direito público que condicionam o exercício de suas respectivas atividades. Assim, a opção dentre os vários leiloeiros oficiais cadastrados exclusivamente pelo particular credenciado não atende ao princípio da impessoalidade. Segunda conclusão do Centro de Apoio Operacional. Conquanto o retorno financeiro seja importante fator nos leilões, não pode ser considerado elemento principal na asta pública, pois, a seu lado, residem outros objetivos que guardam em si igual ou superior importância, a supremacia do interesse público. Sendo assim, o critério para escolha dos leiloeiros não deve ser baseado unicamente na particular análise do proprietário do pátio credenciado, sobre quem conseguiria obter o melhor desempenho nas atas públicas. Vide que o memorando DCC barra Detran número 265 barra 2018 alicerça-se na equivocada ideia de que a adoção de um sistema aleatório poderia penalizar os profissionais cadastrados, ignorando, no entanto, a necessidade de garantia de que a escolha casuística dos leiloeiros pelo credenciado não se torne em última análise ambiente fértil para a proliferação de discriminações e favoritismo baseados em características outras que não a meritocracia. Embora o desempenho do leiloeiro durante a asta pública seja capaz de influenciar no produto final do leilão, o memorando DCC Detran número 265 barra 2018 expressamente afirma que, claro que outros fatores como o Estado em geral de conservação dos veículos podem influenciar e justificar essa discrepância. Ora, cabe ao agente público ser eficiente esperando-se que dessa eficiência decorra a efetividade. No entanto, não é crível atribuir o sucesso ou o insucesso de um procedimento a um só dos elementos que o compõem. No outro giro, mesmo se assim o fosse, repita-se que a efetividade não pode ser considerada como fator principal em uma asta pública. destarte, cabe à administração conceder uma sistemática objetiva de distribuição dos pátios credenciados aos leiloeiros, primando pela impessoalidade. Se, eventualmente, a preocupação é de que, pelos critérios randômicos, a uns possam ser incumbidos apenas leilões de pequena monta em localidades distintas, enquanto a outros restariam a condução de grandes leilões em cidades próximas à capital mineira, que se estabeleça, então, como, aliás, se mostra recomendável pela boa prática administrativa, a formação de grupos de pátios com características semelhantes, de modo que a distribuição seja feita por categoria, assegurando desta feita a todos que possam concorrer de forma independente em cada uma das categorias previstas. Desta maneira, restará garantido que a distribuição aleatória se dê no âmbito de cada categoria de pátio, impedindo desta feita que a realização de um leilão relacionada a um pátio de pequeno porte venha a ser processado pelo sistema rondômico, por exemplo, juntamente com a escolha de um leilão envolvendo um pátio de grande porte. Outro sim, na hipótese de comprovada a ineficiência deste ou daquele leiloeiro quando da execução de um determinado leilão, também nada impede que a administração pública assegurada o respeito à ampla defesa venha a promover o descredenciamento do mesmo, de modo que esse não concorra nem outros leilões. Outra conclusão, a contratação do responsável pela preparação do leilão não pode se dar a critério exclusivo do leiloeiro. Assim, como para a escolha do leiloeiro há de adotar-se um critério objetivo, passivo de averiguação pelos administrados, a contratação de terceiros responsáveis para avaliação e preparação do procedimento também deve-se submeter a parâmetros imparciais, fundamentando-se principalmente no interesse público. Logo, para a admissão de responsável para a promoção dos procedimentos preparatórios, é imperativo que este esteja devidamente autorizado e habilitado perante o órgão responsável pelo leilão e que sua escolha para a prestação do meio institucional de serviço se dê por método objetivo em que se assegure a impessoalidade e a transparência na contratação nos mesmos modos já expostos em relação à escolha do leiloeiro. Outra, o leiloeiro responsável pelo leilão não pode classificar a avaliação do veículo, haja visto que o leilão é uma modalidade de procedimento licitatório e tal incumbência destina-se à administração pública, que poderá fazê-lo por meio de agente público ou comissão de agentes públicos previamente designados ou por meio do terceirizado habilitado e autorizado para tanto. Nesta última hipótese, obviamente, submissa a reclassificação à anuência da administração pública, se assim for necessário. Depois temos uma outra conclusão, essas duas notas técnicas nós estamos passando à comissão que traz algumas premissas, imaginamos nós, que permitem um melhor aclareamento da relação credenciado do pátio com a administração pública. Pois bem, senhoras e senhores, com relação especificamente aos fatos, senhor presidente, que pontuam eventuais irregularidades, seja no credenciamento, seja no descredenciamento ou mesmo na fiscalização, solicita-se a vossa excelência que ao final dessa audiência seja remetido ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, uma cópia uma cópia das notas taquigráficas para que nós possamos verificar a quais dos promotores de justiça diante das localidades onde foram citadas devem ser encaminhadas essas notícias. Agora, especificamente em relação aos despachantes, a situação. Aqui nesse aspecto, o que nós verificamos? A questão primordial diante do que foi apresentado aqui pelos senhores, seja os representantes do DETRAN da Polícia Civil, seja a das instituições aqui representadas, o que se verificou é uma discussão entre a possibilidade ou não de haver a restrição da modo como apresentado. Nós não temos dúvida alguma de que realmente quem pode regulamentar uma profissão é a União. Isso é em contexto. Mas, obviamente, que nós estamos aqui diante de uma outra situação um tanto particular. O poder público estadual mineiro não tem como fazer uma regulamentação sobre uma determinada profissão. No entanto, o poder público mineiro, se eu usei a palavra brasileira, me perdoem, corrigindo aqui, o poder público mineiro, ele não pode trazer a regulamentação em relação a determinada profissão. Isso é da Seara, do governo federal. No entanto, nós, como o próprio nome diz, nós estamos diante de relações de natureza pública. E o poder público não só pode, como deve, promover regulamentações de natureza voltada ao controle interno. do controle externo. Diferentemente do que se pode imaginar, a administração pública, os órgãos da administração pública estão sujeitos ao controle externo, seja o controle social, seja o controle executado pela Assembleia Legislativa, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, enfim, por todos aqueles que detêm a atribuição, a função, a missão de execução do controle externo. mas nós temos um controle especificamente, que é, inclusive, o que mais atua no dia a dia, que é o controle interno. E, obviamente, que, diante disso, qualquer relação poder público particular, ela necessariamente é muito importante que ela seja devidamente regulada. Exatamente para quê? Exatamente para que o Estado fique bem claro na relação Estado-particular, até onde o Estado pode ir e como deve-se comportar o particular naquela relação Estado-particular. Por quê? Porque no Estado-particular não está aqui, nessa relação Estado-particular, princípio maior a vigorar, preceito maior a vigorar o interesse público. Não é o interesse nem do particular, nem do Estado enquanto governo, que deve ser o preponderante, mas sim o interesse da sociedade. E essas regras têm que estar devidamente postas exatamente para que o particular conheça-as e, tendo interesse em manter aquela relação, então que se apresente ao Estado. Pois bem, nesta situação aqui, vamos trazer aqui especificamente para o que foi apresentado. O disposto no decreto lei, perdão, no decreto do senhor governador do Estado, ele traz exatamente muito claro, as entidades sindicais regularmente constituídas e ativas nos termos da legislação trabalhista e os conselhos de classe devidamente constituídos na forma da lei, cujo estatuto ou outro normativo preveja mecanismo. Pois muito bem, o ponto central aqui da discussão é o que se quer dizer com conselhos de classe. Pois muito bem, se nós formos lá na doutrina administrativista, o que nós vamos encontrar? O quais são, qual é, em onde se encaixam os conselhos de classe? Numa das espécies de fundações, perdão, autarquias, hoje eu estou viajando, nas espécies de autarquias, mais especificamente, como é que se denominam essas autarquias? As autarquias corporativistas ou também as autarquias profissionais. E qual é o objetivo dessas autarquias? Qual é a finalidade dessas autarquias? A fiscalização de determinada profissão. Tanto que as autarquias permitem a instituição de débito em relação àqueles que estão subjugados à sua fiscalização. Quem está um engenheiro, ele tem lá os seus encargos perante o CREA. O Conselho Regional de Medicina tem lá os seus encargos junto ao médico perante o Conselho Regional, melhor dizendo. Então, o que é, nós temos que entender? Esse dispositivo, o Conselho de Classe, da forma como está aqui e diante das alterações que ocorreram na legislação que o instituiu à época, será que esse conselho que hoje temos do Conselho como é que é o CRDD? Esse CRDD, será que ele efetivamente se enquadra como uma autarquia corporativista ou não? Isso é uma questão que está sendo já discutida, como os senhores aqui apresentaram, seja no âmbito interno da administração pública estadual perante a advocacia geral e tanto também no âmbito externo por parte da 17ª Promotoria de Justiça que está se analisando. A questão, portanto, é essa restrição seria possível ou não? E esse canto, nessa situação específica, não me compete aqui como um simples centro de apoio operacional, externar aqui o ponto final da discórdia, entre aspas, melhor dizendo, brincando com os senhores, mas o que nós temos que verificar aqui naturalmente é possível ao Estado regulamentar uma relação particular? É. Aliás, não só é possível como é devido, é recomendável, a boa administração pública assim o determina. Agora, como foi trazido pelas delegadas de polícia e pelo delegado de polícia aqui presente, é, essa associação, essa vedação ao cadastramento de associações, pelo que eu entendi, não estaria sendo aplicada na prática. Então, aqui até chegamos a uma situação tanto interessante. O Estado edita uma regulamentação e ele mesmo agora vem aqui e diz que ele não está cumprindo essa regulamentação e que não é culpa dos seus, dos agentes da polícia civil, a edição de um decreto, porque como muito bem ficou claro aqui, quem edita um decreto não é nenhum delegado de polícia e nem muito menos o chefe da polícia civil. Então, o que nos permitam aqui a sugestão, sargento, deputado sargento Rodrigues, é no sentido exatamente de se conduzir visando a identificação da postura célere, seja, no sentido de que os órgãos internos do Poder Público Estadual se manifestem de forma clara no sentido de manifestar. Como está tratando esse conselho? Porque se o conselho ele for reconhecido como uma associação e não como aquele conselho que seria uma autarquia corporativa, nós temos então um impeditivo à frente do parágrafo segundo. E se ao mesmo tempo não, ele é considerado como um conselho como uma autarquia. Pois, muito bem, então, como se explicar o credenciamento de outras associações? Enfim, como se explicar a existência de um comando dado pelo próprio Estado em âmbito de ampliação de regulamentação de uma lei, um decreto que nós temos aqui, que se não vai ser, que não venha a ser devidamente cumprido. Doutor Zé Carlos, só para concluir, por favor. Então, concluindo a sugestão nesse ponto aqui, claro, em relação aos fatos trazidos aqui relacionados aos pátios, pedimos ao senhor presidente a remessa das notas taquigráficas em relação a esse fato para que possamos distribuí-las aos promotores com atribuições específicas na localidade. E com relação ao segundo tema que refere-se aos despachantes, relatar que essas questões já vêm sendo tratadas pela 17ª Promotoria de Justiça e que tenho certeza chegará a um denominador satisfatório aos interesses da sociedade. E, obviamente, que o Ministério Público está aberto a todas as instituições, seja a instituição pública, seja as instituições privadas, no sentido de que apresentem, levem essa situação, quaisquer situações que mereçam a demanda. Finalizando e finalizando de vez, meu senhor, eu pediria licença para poder me ausentar e eu tenho um compromisso também representando o senhor Procurador-Geral de Justiça, agora às 15 horas. E é lá na Fundação Dom Cabral, lá no Alphaville. Eu não sei, mas vamos saindo, mas eu vou esperar antes o doutor Elia Andrade se manifestar. A presidência agradece ao doutor José Carlos Fernandes Júnior, que aqui representa o Ministério Público. Agradecemos a presença dos convidados aqui presentes. A presidência passa-se à segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Mas, antes, porém, passo a palavra ao doutor Elie Grillo. Logo em seguida, doutor Elie Grillo, lembrando, senhor, que nós precisamos do coro do senhor para a votação dos diversos requerimentos. O deputado Cleitinho também ainda não fez uso da palavra. O senhor tem a palavra. Então, deixa o Cleitinho falar e depois eu faço. Não, pode ir, pode ir. Pode usar a palavra. Não, não, não pode ir. Bom, é, senhor presidente, deputado Cleitinho, meu amigo doutor José Carlos Fernandes Júnior, parceiro de muitos anos, onde ambos, eu e ele, trabalhamos em Uberaba. quando o senhor chegou, eu já estava. Né? E o senhor é conhecedor da luta que eu sempre tive para manter as coisas numa certa ética, numa certa lisura. Principalmente quando se refere ao DETRAN. E, na semana que se passou, eu disse aqui da existência de muitas vezes, o próprio despachante, é claro, não vamos generalizar, porque nada você pode generalizar. Existem casos e casos, existem despachantes e despachantes, delegados e delegados, promotores e promotores, e alguns que não estão afeto ao bom andamento, às vezes, chega no local e pede um policial ou um administrativo para ajudar ele para resolver rápido um documento de trânsito e ele assim faz. E o policial, muitas vezes, nem sabe que ele está tomando o que nós chamamos de uma bola nas costas, porque o despachante que usou ele estava tirando um dinheiro do cliente, dizendo que é uma taxa de urgência que teria que pagar em algum lugar. Olha, muitas vezes, pode ser verdade, mas a maioria das vezes que eu tomei conhecimento e que eu fui investigar, não era verdade essa questão, porque o policial, às vezes, nem sabia, muito menos o vistoriador que fazia a vistoria rapidinho ali estava sabendo que estava sendo usado. Bom, a questão dos leilões, e eu vi aqui a questão do leilão virtual, que pode ajudar muito a resolver essa questão, esse problema que é o mérico, viu, presidente? Eu, há muitos anos atrás, o Beraba tinha um pátio de veículos e o que que servia isso? Só para denigrir o nome da polícia civil. Porque, ó, está acontecendo isso no pátio, a polícia civil, a polícia não tinha nada, o negro pulava o muro, ia lá, resolvia, não tinha ninguém para vigiar, e acabava dando um problema e quem sofria todas essas consequências? A polícia civil. Então, certo dia, um chefe de polícia me perguntou, por que você não coloca esse pátio na mão de uma entidade de caridade? Imediatamente, eu liguei papai e a pai topou a ser dona do pátio. Quem leva o veículo, quem encaminha o veículo para o pátio não é a polícia civil, é a polícia militar. É ela que chama, é ela que orienta lá qual é o momento, quem é que vai atender naquele momento. Então, a polícia civil não tem nada com isso. mas os pátios superlotados. A pai ficou aproximadamente 10 anos ganhando um bom dinheiro, mas essa questão da superlotação, de não haver leilões, foi dificultando para qualquer um, como foi dificultando aí, que foi dito aqui, eu ouvi, pátios se fecham porque não tem como tocar, ele tem que ter 30% de cobertura, ele tem que ter 70% de fácil acesso, uma série de coisas e ele não dá conta de sobreviver. Mas qual a assunção aí com a existência, a vinda do leilão virtual? Eu gostaria até de sugerir, já falei com o presidente, a questão passada, é problema de fábrica de placa, vamos passar as fábricas de placa, vamos passar os leilões para as entidades de caridade, vamos fazer um projeto de lei aqui, vai acabar essa briga entre vocês, aí não vai ter pátio brigando com pátio, porque a briga entre eles é um denunciando o outro, o outro denunciando primeiro e a polícia fica num jogo de pega o gato e pega o rato. Então, vamos fazer um projeto de lei, a Comissão de Segurança Pública, que eu sou vice-presidente, vamos fazer, vamos acabar com isso, fazemos o projeto de lei, passamos isso tudo para as entidades, a PAI, a Associação da Criança Deficiente, essas instituições que precisam, filantrópicas, que precisam do poder público e que nós podemos ajudar nesse sentido. Então, vamos estudar e quem sabe o mais rápido possível com a existência do leilão virtual, porque aí passa também a ajudar essas entidades, agilizando os leilões, porque o que acontece aqui, veículo foi apreendido por furto, não pode ser leiloado, veículo destinado pelo Poder Judiciário, encaminhado pelo Poder Judiciário, não pode ser leiloado, porque ele está sobre, está sobre uma situação que ele não pode ser liberado. Veículos provenientes de crime, de estelionado, todos eles, o veículo que pode ser leiloado é só aquele que é apreendido em razão de um problema da documentação e o cara não tem dinheiro para tirar, deixa lá o veículo e o veículo vai a leilão. Então, tudo isso, eu acho que a gente consegue resolver se a gente fizer esse projeto. Sei que isso vai, muita gente fala, mas, e é um risco, já te falei aqui, é um problema quando você mexe no bolso da pessoa, você tem risco, tem ameaça, tem tudo isso, mas eu, como vim para cá disposto a enfrentar esse tipo de problema, não tenho um pingo de medo, vou continuar fazendo, vou continuar enfrentando. Eu quero ajudar a resolver esse problema e esse problema que nós podemos ajudar, presidente, é mais ou menos nesse sentido. A questão de Alfenas, a gente viu ali, houve um balanço da cabeça, como foi colocado por vossa excelência, presidente, mas depois nós tivemos a fala do delegado Roberto que o Juninho pediu desculpa por ter feito uma jogada. Olha, a gente sabe como é que funciona isso. Existe uma briga entre, porque, olha, mandou mais carro para o pátio do tal, mandou menos para o meu, fez o leilão primeiro dele. isso é muito normal. É despachante denunciando despachante, fábrica de placa denunciando fábrica de placa e o Detran fica nisso. Agora, eu te pergunto, muita gente fala assim, ah, tem que tirar o Detran da Polícia Civil. Se tirar, vai piorar muito mais, porque a polícia tem medo de ser preso. O policial não quer ficar fazendo coisa errada, mas o cidadão quer fazer, quer e tem medo de fazer. Os estados que tiraram o leilão do... Os estados, perdão, que tiraram os estados que tiraram o Detran da Polícia Civil estão chorando e querendo voltar, principalmente em São Paulo. Por quê? Porque aumentou as fraudes, aumentou os emplacamentos de veículos errados só em São Paulo. Foram 180 veículos emplacados agora, recentemente, como se fossem veículos do Exército Brasileiro. Então, tudo oriundo de São Paulo. Então, essas coisas, ela é... Onde existe o ser humano, vai existir coisa errada. E nós temos aquele... Olha, está errado? Nós temos aqui mudar o erro. Nós temos aqui verificar onde é que está o erro e corrigir. Não é acabar com isso. Olha, quando eu ouço uma denúncia, aconteceu isso na instituição tal, Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, aí eu vou lá, quero acabar com isso? Não, nós temos que corrigir o erro. Nós temos que ir lá, debater o erro e exigir responsabilidade de quem está à frente. E é isso que eu imagino que nós temos que fazer. Obrigado, deputado, deputado do Eligrilo, passo a palavra do deputado Cleitinho Azevedo, lembrando as suas excelências que ainda temos que votar os requerimentos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos presentes, boa tarde a autoridades, em especial que os agentes penitenciários estão aqui, que daqui a pouco a gente vai votar um requerimento de autoria do nosso presidente, que é o sargento Rodrigues, pela audiência pública. e a gente pede, vai implorar aqui que convoque tanto o secretário Otto e também o secretário de Segurança Pública aqui para poder resolver o problema de vocês e o respeito que vocês merecem. Vocês são que deu às seis horas da manhã que eu estava correndo na praça aqui, vocês já estavam esperando já a situação. Então, mínimo de respeito e transparência, porque eu ia convocar agora 700, agora está falando que vai convocar metade. Quer dizer que era 4 mil que tinha que convocar. 750. Agora já estão falando que é metade ali. Então, tem alguma coisa errada. Então, essa audiência é de suma importância para trazer a transparência para vocês. São pais de famílias, tem um futuro aí para frente e precisa definir o quanto antes disso. Eu tive agora, sexta-feira, sargento, na penitenciária da minha cidade, na Floramar, e não é só convocar também, não. Se não der estrutura de trabalho para eles, não adianta nada convocar. O mínimo é estrutura de trabalho. Eu fui lá para defender humanos e direitos. Direitos humanos para humanos e direitos. Eu fui lá para saber a situação hoje de um agente penitenciário. O que eu vou fazer no meu mandato é visitar todas as penitenciárias aqui de Minas Gerais para ver a situação que anda hoje. Não só vocês vão ser convocados, se Deus quiser, mas para quem já é servidor de carreira e merece todo o respeito. Então, a segurança pública vai além da polícia militar, polícia civil, e tem vocês que pegam um rabo danado todos os dias nessa situação que é para ter a convivência com bandido. A maioria das vezes é bandido. Então, vocês têm total meu respeito e o que eu puder para fazer para vocês nesse mandato aqui. Meu mandato está à disposição. Agora, sobre essa situação, agora, sobre essa situação aqui, é seu objetivo. É uma máfia, é uma quadrilha. Não adianta ficar aqui, tem que falar a verdade mesmo. Agora, se a situação de vocês, do despachante, se é atividade, se é profissão, são trabalhadores que merecem respeito, gente. É o mínimo aí. São trabalhadores que merecem respeito. E aqui, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu que já estava de fora já. Muitas das vezes um cidadão deixa de ir na delegacia para emplacar um carro. Muitas vezes é que esse cidadão, sargento, que foi lá, por muitas coisas que aconteceu, que ele parou no ablito, está com o documento atrasado, depois precisa, procura despachando, porque tem medo do Detran, tem medo da delegacia. Não tem o mínimo de... Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça, não estou generalizando aqui, não. Todo respeito à Polícia Civil ao Detran são servidores que não foram convocados, passaram para um concurso público e está ali, porque quer, não é obrigado a estar, não. Então, o mínimo é respeito pelas pessoas, gente. É o mínimo. Eu estou aqui hoje como deputado, se as pessoas me criticarem, se as pessoas pegarem, eu tenho... Eu não estou... Eu pedi para... Quer dizer, eu não fui convocado, não. Fui lá, fui para a eleição e hoje eu estou aqui para dar cara, para bater mesmo e estou aqui como empregado do povo. Servidor público é empregado do povo, está aqui para servir o povo. Sabe? Então, muitas das vezes que acontece com despachante, que é assim, eu não quero mexer mais com Detran, Delegacia, não. Ela é maltratada, é com falta de respeito. A verdade é essa. A verdade do lucro é essa. Então, procuro despachante para terceirizar, para não precisar de passar raiva. A verdade é essa. Então, a situação de vocês, como é a situação de vocês também, vocês merecem menina de respeito, são trabalhadores, sabe? Que estão aqui para trabalhar. Sabe? Então, essa questão aqui, concordo com você. Eu acho que o Estado tem que ter mais autonomia dentro da lei. Cada Estado tem sua realidade. Então, que a gente pode ter autonomia aqui como deputado para fazer lei, que a maioria das vezes a gente não consegue fazer porque esbarra, não é da nossa competência como o próprio Sargento Rodrigues disse. Então, a gente precisa disso. E se precisar de regulamentar aqui para poder dar essa liberdade para vocês trabalharem, o que vocês querem é trabalhar, contem com a gente o que a gente está aqui para isso. Polícia Civil tem total meu respeito, sabe disso, estou aqui para defender a Polícia Civil. Mas vamos agora o seguinte, gente, vamos alinhar, vamos unir para fazer o melhor. Quem ganha com isso é o povo. Então, deixo aqui meu mandato à disposição de vocês. E, Sargento Rodrigues, muito obrigado. Estou aprendendo muito com V. Exª aqui, sabe, aprendo cada dia mais com você e estou muito feliz de poder estar nesse mandato aqui com você, com o Eli Grilo também, que a gente vai aprendendo muito e fazendo sempre o melhor para a população. Muito obrigado. Obrigado, deputado Clitinho Azevedo. Vamos votar o requerimento. Depois eu faço as minhas considerações finais. Sobre a mesa, o requerimento, os deputados que subscrevem requer de V. Exª nos TV Regimentais, sejam ouvidos, Elaine Mazieiro e Breno Silva Pereira, representando os aprovados do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para o cargo de agente de segurança penitenciária em 2018. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 5 anos. Peço a assessoria que possa fazer os dois representantes adentrar o plenarinho. Outro requerimento, os deputados que subscrevem requerem da V. Exª nos TV Regimentais, seja realizada audiência pública para debater a convocação dos aprovados do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para o cargo de agente de segurança no ano de 2018. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 5 anos. Aprovado. Outro requerimento, 12 deputados, João Leite, Sargento Rodrigues, Cleitinha Azevedo e Ligrilo. Todos eles, sejam encaminhados à chefia da Polícia Civil pedir providências para apurar as denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito e Trânsito, Detran, realizadas durante a 10ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requer ainda que seja o referido órgão enviado às notas taquigráficas. Em votação, o requerimento, senhor deputado, com a própria permanência com 5 anos. Aprovado. Também dos deputados, seja encaminhada a Corredoria Geral da Polícia Civil em Belo Horizonte pedir providências para instaurar o processo administrativo próprio com vistas a apurar as graves denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito, realizada durante a 10ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Nesta data, requer que nesses processos administrativos sejam solicitados ao Poder Judiciário a quebra dos sigilos fiscal e bancário, bem como a evolução patrimonial dos denunciados. Em votação, requerimento, senhoras deputados, com a própria permanência com 5 anos. Aprovado. Requerimento dos deputados, que seja encaminhado ao diretor do Departamento Estadual de Trânsito pedir informações sobre o motivo de o Conselho Regional dos Despachantes, CRDDD, mesmo já tendo sido reconhecido como uma associação privada, ainda continuar cadastrado junto ao Banco de Dados do Detran. Em votação, requerimento, senhoras deputados, com a prova, permaneça com 5 anos. Aprovado. Requerimento seja encaminhado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, pedido de providência para apurar as denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito Minas Gerais e Detran, realizado durante a 10ª reunião ordinária desta comissão. Se requer ainda que seja o referido órgão enviado às notas taquigráficas. Em votação, requerimento, senhoras deputados, com a prova, permaneça com 5 anos. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado ao promotor de justiça e defesa do patrimônio público, do Ministério Público, pedido de providência para apurar as denúncias e irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito, realizada durante a 10ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública em 7 de maio de 2019. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça com 5 anos. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado ao diretor do Detran, de Minas Gerais, pedir informações sobre a forma com que o Conselho Regional de Despachantes e Documentalistas, CRDD, é classificado perante os registros do Detran. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça com 5 anos. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado à promotor de justiça e defesa do patrimônio público as notas taquigráficas da 9ª reunião ordinária dessa comissão, que teve oportunidade de debater a suposta ocorrência de cartel e comercialização de placas e identificação de veículos do Estado. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça com 5 anos. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado nos termos regimentais, especialmente o disposto no artigo 233, inciso 2 do Regimento Interno, encaminhado ao diretor do Departamento de Trânsito, pedir informações acerca da observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no âmbito do processo administrativo que tramitou perante o Detran, que culminou com o descrenciamento do Pátio Sul no município de Poço de Calda. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça com 50 aprovado. Requerimento que seja encaminhado a promotoria de justiça e defesa do patrimônio público. As notas está aqui grafas da décima reunião ordinária dessa comissão, que teve oportunidade de debater os efeitos do decreto 47491, publicado em decorrência da Lei nº 18.037, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas de despachantes por atuação no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito, bem como debater a suposta ocorrente de irregularidade nos procedimentos ativos relacionados ao credecimento de pátios. Em votação, requerimento, os deputados, com a prova, permaneça com 50.0. Aprovados os requerimentos, a presidência informa aos convidados e às autoridades aqui presentes que, caso desejam se ausentarem, podem ficar à vontade que nós vamos ouvir agora a senhora Elayne Mazieiro e o Ari César de Moraes. Portanto, os convidados e autoridades fiquem à vontade. Caso haja ainda alguma sugestão de requerimento, deixe aqui aos nossos convidados, deixe aqui com a doutora Laura ou com a assessoria da comissão que nós faremos em data oportuna novos requerimentos. Sem prejuízos que foram aprovados aqui, novos requerimentos de dobramentos poderão ser aportados porque nós estaremos encampando os requerimentos para eles serem aportados. Caso, às vezes, alguma situação não foi contemplada ainda que vocês desejam, faz a sugestão de requerimento por e-mail e manda ao nosso gabinete que o requerimento será aprovado, pelo menos apresentado na próxima comissão. A presidência também gostaria, antes de passar a palavra, dizer que não se trata aqui de uma briga de despachantes ou de apenas alguma questão pontual que aconteceu aqui em relação ao Sebastião Joaquim Júnior. Nós entendemos que as denúncias que foram apresentadas são gravíssimas. O DETRAN tem uma resposta a ser dada à Comissão de Segurança Pública da Assembleia, à Corregedoria Geral de Polícia Civil, que o Ministério Público precisa atuar firme e de forma rigorosa. Vou deixar aqui novamente alertado o doutor Roberto Alves Rezende, à doutora Adriana Patrícia, à doutora Andréa Mendes. Estarei cobrando do DETRAN, da chefia da Polícia Civil e da Corregedoria. Se não houver uma resposta, e obviamente nós vamos dar o tempo necessário para que essa resposta aconteça, com certeza eu estarei encabeçando aqui um pedido de comissão parlamentar de enquete que o deputado Cleitinho e o deputado João Leite também já confirmaram que assinarão junto conosco um pedido de comissão parlamentar de enquete para investigar todas essas denúncias, porque elas estão acontecendo em todo o Estado. Então, nós queremos por parte da direção da Polícia Civil uma resposta enérgica, imediata, quanto às denúncias que aqui foram feitas à Comissão de Segurança Pública. A presidência passa a palavra que eu queria também que desse o recado. Os senhores já estão aqui há muito tempo, entenderam agora como é que funciona o procedimento da comissão. a comissão tem o maior boa vontade e o maior interesse porque esse deputado passou aqui o mandato passado todinho cobrando o ingresso de novos agentes penitenciários em face da demissão que houve, uma sobrecarga de trabalho para os que ficaram e, obviamente, concomitante a isso, o crescimento da população prisional, do crescimento dessa população prisional e que realmente repercute hoje diretamente na atividade. espero que assim que vocês chegarem vocês possam dar essa contribuição. Muito obrigado, senhoras. A presidência passa a palavra à senhora Elayne Maziello. Boa tarde. Cumprimentamos toda a comissão de segurança pública na pessoa do presidente ilustríssimo, senhor deputado Rodrigues, sargento Rodrigues, deputado Cleitinho, deputado Eli Grilo, é com muito prazer que a gente compareça aqui hoje, sabemos que não estamos agendados para essa pauta, mas já agradecemos desde já o espaço nos ofertado. Vimos hoje aqui com o intuito de solicitar a marcação de uma audiência própria do processo seletivo 2018 para expormos a situação dos candidatos aprovados neste processo, uma vez que o senhor secretário da Segurança Pública, o general Mário, noutra oportunidade, prometeu nos convocar no dia 24 do 4 e depois reduziu pela metade o número de vagas, o número de chamados na data do dia 4 do 5 pela rádio Itatiaia. E até o presente momento não o fez. Somos 4 mil candidatos aprovados e aptos num rigoroso critério, aguardando sem nenhuma satisfação pelas autoridades competentes a homologação e a convocação. Sabemos que há 4 mil vagas disponíveis e o Estado se encontra em necessidade para compor o déficit de agentes existentes. Diante disso, nós pleiteamos o apoio dessa comissão para nos dar voz frente a esse impasse. E eu passo a palavra ao nosso colega aqui, Ari César. Adriano César de Moraes, o que ela já pleiteou aqui já está aprovado. Então, nós estamos aqui cumprindo com a nossa palavra de abrir o espaço, mas os requerimentos já estão aprovados. Ari César de Moraes. Boa tarde a todos a todos presentes, em especial o presidente Sargento Rodrigues, ao deputado delegado Eli Grilo, deputado Cleitinho, agradecer a oportunidade aqui também. Eu não poderia, deputado Sargento Rodrigues, estar aqui ao lado do senhor sem contar para muitos que estão aqui também sobre o que o senhor representa para a segurança pública do Estado de Minas Gerais, porque eu já venho acompanhando a luta do sistema prisional há muitos anos, por a gente que fui durante nove anos, e presenciei, acompanhei tudo o que o senhor fez, não só pelo sistema prisional, mas para a segurança pública como um todo, e agradecer sempre esse trabalho que o senhor faz e esse espaço que o senhor também nos dá. O que acontece? hoje, o Estado de Minas Gerais, o governo do Estado, governo passado principalmente, ele deixou o sistema prisional num Estado de emergência fabricada. O que é emergência fabricada? É quando o Estado tem que, em tempo hábil, fazer, executar coisas, ajustamentos, para que não deixar nenhum Estado de calamidade, seja ele em qualquer sentido. E nós estamos em um Estado de calamidade no sistema prisional. Eu já disse aqui, em uma outra oportunidade, que o que aconteceu lá em Mariana, que foi uma barragem de lama, nós estamos vivendo aqui uma barragem de presos que pode estourar a qualquer momento, colocando em risco a vida dos nossos colegas, agentes penitenciários e demais que trabalham dentro do presídio, assim como toda a sociedade. Muitas vezes a sociedade não tem consciência do que é o trabalho do agente, que está lá entre os muros, só vê o pessoal com viatura na rua, um número menor, e não tem consciência do número de presos que nós temos no sistema prisional, o risco que todos correm. São 75 mil presos atualmente, que foi levantado o número, e o número de agentes penitenciários que estão segurando esses 75 mil presos, está muito aquém desses 4 mil que nós estamos aqui, candidatos, pleiteando a oportunidade de reforçar a segurança pública no sistema prisional, está muito aquém desses 4 mil. e a gente fica até sem entender como que se solta um processo seletivo emergencial, como eu já disse, até por uma emergência fabricada pelo próprio governo, e agora fica uma delonga, nós escutamos o tempo todo, nós escutamos o tempo todo, durante o nosso curso de formação, a ansiedade de funcionários efetivos que estão lá trabalhando, das pessoas, dos organizadores do curso, do concurso, da super necessidade desses 4 mil estarem começando a trabalhar o quanto antes, e agora nós somos surpreendidos com exatamente o contrário, com falas, com falas falando-se cada vez menos de número de pessoas a entrar a compor essa segurança tão necessária. Então, querido deputado, a gente gostaria também de pedir, os senhores como interlocutores com o governo executivo, de a gente conseguir um cronograma, uma coisa real, dizer mesmo, preto no branco também, falar, olha, aqui, vai, não vai, os 4 mil não vai de jeito nenhum, vocês foram enganados pelo outro governo, não sei, sabe, mas nós precisamos de coisa real, saber a realidade, porque são vidas de pessoas que estão trabalhando, são vidas de pessoas que estão precisando trabalhar, pessoas que largaram o seu trabalho para poder fazer o curso de formação, para poder, pessoas de outros estados, pessoas do interior, hoje aqui nós temos caravanas do interior de Teoflotone, Poços de Caldas, daqui da região metropolitana, então assim, nós precisamos muito da ajuda dos senhores, tá ok? Muito obrigado. Obrigado, Ari, pode ficar tranquilo que as suas indagações e da sua colega e de outros serão, terão eco durante a audiência pública, que é muito importante que vocês tenham essa consciência, e nós avisaremos com antecedência, eu já pedi à doutora Laura, que é a minha processora de processo legislativo, que pegasse o telefone de vocês de contato, no momento que a gente marcar a audiência, aí sim é que nós queremos ver essa capacidade de mobilização de vocês, para que vocês possam vir e lotar aqui a Assembleia cobrando o que é direito, cobrando o que é direito, passar no processo seletivo simplificado. As outras questões, nós que compomos aqui a Comissão de Segurança Pública, nós estamos calejados de saber qual é a necessidade do Estado, vocês não precisam ter dúvida disso. O Cleitinho já colocou, nós vamos convidar o secretário de Segurança e o de Planejamento, ponto, não precisa de mais ninguém, só os dois é o bastante, e vocês? E vocês? Se alguma entidade de classe que atua no sistema prisional tiver interesse de ajudar vocês, nós também faremos o convite para que elas venham. Então, pode ficar tranquilo, que nós temos a Comissão de Segurança porque é uma comissão muito demandada, muito demandada, constantemente ela é demandada aqui na Assembleia, teremos o enorme prazer em ajudar. Agora, agora vocês estão conhecendo como é que funciona os trâmites do processo seletivo da comissão. Aqui é uma comissão que ela tem ordem, mas ela trabalha muito, muito. Vocês não precisam ter dúvida nisso, que todos os deputados estão aqui empenhados e vão tentar fazer o melhor para ajudar vocês. Ok? A palavra é o deputado Elegrilo. Em primeiro lugar, eu gostaria de informar a vocês que eu sou delegado de polícia e fui tranca. Não sei se vocês sabem na linguajar aqui que é tranca, eu comecei lá na base da Polícia Civil, passei por todos os cargos até chegar o cargo de delegado-geral de polícia, chefe do departamento, delegado regional. Então, passei por tudo isso que vocês estão querendo passar. E eu sempre coloquei o seguinte, é um absurdo o que o governo, os que os governos fizeram até hoje, colocando precariamente vocês para trabalhar na frente dos bandidos, cercando, cerceando a fuga deles e depois vencer o contrato, tem que ir embora, tem que ir. Não pode dar aí dois anos, tem que esperar dois anos para voltar. Isso é um absurdo. primeiro que eu sou favorável é que o concurso seja o mais rápido possível para que todo mundo seja realmente efetivado. Porque, do contrário, vocês vão ficar sofrendo o que muitos estão sofrendo aí na rua, tendo que enfrentar bandido lá na rua que ele enfrentou na porta da cela. E enfrentar bandido na porta da cela é muito mais difícil, sargento. Você que trabalhou em patrulha, eu que passei a minha vida enfrentando a criminalidade de frente nas ruas, sei o quanto é mais perigoso enfrentar um bandido na porta da cela do que na rua. Porque na rua ele vira cordeiro e não te enfrenta. Na porta da cela ele te joga fezes, ele te joga urina, ele te agride e você tem que ficar de santinho, porque qualquer coisa, como foi dito aqui pelo Cleitinho, os direitos humanos vêm contra você. Mas nós estamos aqui para ficar do lado dos humanos direitos, que são as pessoas de bem. E eu sempre coloquei uma coisa, o sistema prisional, o agente penitenciário é o gladiador do tempo moderno, porque ele enfrenta os maiores problemas com a cabeça erguida e de forma tranquila. Vocês estão de parabéns, podem ter certeza, eu estarei aqui e sempre coloquei, o sistema prisional será uma bandeira que eu irei defender sempre, porque eu conheço as dificuldades e todas as vezes que um agente do sistema prisional foi morto onde eu estava trabalhando, o bandido teve que pagar na cadeia, teve que ir para a cadeia. Não só o sistema prisional, não, todas as vezes que um policial militar ou um policial civil foi morto, onde eu era o delegado de homicídios, nós resolvemos a situação. Bombeiro, então, isso vocês sempre poderão contar comigo. A questão da convocação, o secretário disse aqui para a gente, queria convocar agora 750 até agosto, me parece. Pelo menos isso ele tem que cumprir com a gente, ele tem que cumprir. E, é claro, se não der conta de convocar todos, vai colocando aquilo que foi dito, prazo, nós precisamos de prazo, cronograma, o que é que o senhor tem em mãos para a gente. Então, eu sei quem são os trabalhadores que estão aqui, conheço, e eu acho assim, vocês têm uma coragem tremenda, mas muita coragem, porque mesmo precário, vocês estão aí determinados e querendo defender essa instituição que é o sistema prisional falido e que nós precisamos arrumar, viu, Rodrigues? E depende muito da gente, mas vocês podem contar comigo que eu estarei sempre à frente das situações e dos problemas junto com vocês, ok? Um abraço a todos. Doutor Aligrilo, cobrindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as reuniões extraordinárias já seguintes da pauta, determino a lavatura da ata, encerro o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.